Legislatura. Informo que estão presentes os deputados, a deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, deputado relator Sávio Souza Cruz, deputado doutor Elita Arquínio, deputado Zé Guilherme e o deputado Zé Reis, além deste presidente que vos fala, considerando a totalidade dos membros. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir a senhora Virginia Kischmeier Vieira, assessora da Diretoria de Regulação e Jurídica da CEMIG, na condição de testemunha para esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período investigado e também o senhor Tiago Ulloa Barbosa, ex-superintendente jurídico da CEMIG, na condição de testemunha para esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa e sobre o preenchimento de cargos técnicos por não concursados no período apurado. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Renato Froes Alves Ferreira, promotor de justiça, prestando informações solicitadas por meio do requerimento de comissão número 9.712 de 2021. Oficio do senhor Tercio Duarte de Tasses, aproveito para registrar a presença aqui também do doutor Tercio. Advogado da CEMIG, prestando informações solicitadas por meio do requerimento de comissão número 10.021 de 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Tiago Ulloa Barbosa e seu advogado doutor Rogério Magalhães Leonardo Batista. Obrigado. Chega à mesa a petição assinada pela testemunha Tiago Ulloa Barbosa e também por seus advogados Marcelo Leonardo e também Rogério Magalhães Leonardo Batista, em que Tiago Ulloa Barbosa, advogado da CEMIG, com a sua respectiva OAB, pessoalmente assistido por seu defensor infracinado, tendo sido intimado para depor como testemunha nesta CPI, vem expor a vossa excelência que nos termos da orientação da Comissão de Defesa de Prerrogativas da OAB e tendo em vista que a CEMIG não o desobrigou do dever de manter sigilo profissional para respeitar a proibição contida no artigo 207 do Código de Processo Penal e a norma do artigo 7º, inciso 19º da Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994, qual seja o Estatuto da Advocacia e da OAB, vai exercer o dever de silêncio em relação a perguntas que digam respeito a fatos de que tenha conhecimento em razão do exercício da profissão de advogado da CEMIG para não incorrer em violação de sigilo profissional, artigo 154 do Código Penal. Nesses termos, requer a juntada desta aos autos da CPI para todos os fins de direito. Eu solicito assessoria e determino a juntada desta petição aos autos. A Presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informo aos parlamentares que o relator disporá de até 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A Presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Boa tarde, Tiago Ulloa Barbosa, 41 anos, sou advogado, casado e residente em Belo Horizonte. O senhor é empregado público concursado da CEMIG? Sim. Há quanto tempo? 15 anos. Qual cargo o senhor ocupa atualmente? Atualmente eu ocupo o cargo de advogado. Passo agora a palavra ao deputado relator desta comissão, deputado Sábio Souza Cruz, para que faça seus questionamentos. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Zé Guilherme, Zé Reis, deputada Beatriz, deputado professor Clayton, deputado Eli estava aqui, mas ainda que remotamente cumprimento também os demais que estiveram nos acompanhando. Boa tarde, senhor Tiago, seus representantes. A sua esposa também é servidora da CEMIG? Não, ela já foi. Atualmente ela é servidora da Câmara Municipal. De Belo Horizonte? Sim. A CPI teve conhecimento de que a diretoria da CEMIG tem convocado os depoentes para reuniões, inclusive com a presença do presidente, senhor Reinaldo Passanelli Filho, nas quais são ofertados serviços de advogado e media training. O senhor passou por essa situação? Não. O senhor advogado hoje é custeado pelo seguro ou pelo senhor? Eu acionei o seguro. Houve tentativa de algum diretor ou superintendente de orientá-lo ou influenciá-lo quanto a esse depoimento? Não. O senhor conhece o senhor Daniel Polignano? Conheço, ele era gerente quando eu era superintendente. Qual a função que hoje ele exerce na estrutura do jurídico da CEMIG? Ele atua como advogado na gerência de direito regulatório. Ele foi dispensado do cargo de gerência no mesmo dia que o senhor foi dispensado da superintendência? Sim, no mesmo dia. A que o senhor atribui a sua dispensa desse cargo de chefia? O que eu recebi de retorno foi que a minha destituição estava ligada a questões profissionais e não questões pessoais. E na conversa eu consegui entender que a gente tinha visões diferentes para o jurídico. Especialmente ele tinha uma visão diferente da minha para o jurídico. Essa diferença podia ser explicitada, por exemplo, com algum exemplo? Não foi explicitado, então eu não conseguiria trazer aqui nenhum exemplo. E visão diferente de quem? Ele, como diretor jurídico, tinha uma visão diferente da que nós tínhamos para o jurídico naquele momento. Quem o senhor está se referindo, o senhor poderia nominar? O diretor é o Eduardo Soares. Para o cargo que o senhor exercia, foi indicado outro profissional de carreira da CEMIG ou foi alguém recrutado fora no mercado? Não, foi recrutado fora no mercado. O senhor acredita que não havia profissionais capacitados no quadro de empregados concursados da CEMIG para substituí-lo no exercício das funções? É uma pergunta muito subjetiva, porque ela depende da decisão da diretoria e da confiança do diretor. Se eu fosse o diretor, talvez sim, mas eu não exerço essa função, então eu não poderia opinar nesse sentido. Analisando os processos de contratação por inegibilidade, nos deparamos com prestadores de serviços que enviaram suas propostas para pessoas estranhas no quadro de colaboradores da CEMIG e que, ao final, foram contratados pela companhia. Por exemplo, o escritório França Nunes enviou sua proposta para o escritório Tomás Bastos e, ao final, foi contratado pela CEMIG. Da mesma forma, a Croll enviou sua proposta para o escritório Sampaio Ferraz e, ao final, foi contratado pela CEMIG. O senhor considera esse procedimento regular? Deputado, eu não participei dessas análises que o senhor está mencionando, então eu acabo tendo que me resguardar o dever do silêncio. Mas, por hipótese, o que o senhor acha? Uma empresa manda a proposta para o escritório Sampaio Ferraz e a proposta que foi enviada para o Sampaio Ferraz gera um contrato com a CEMIG. Em tese, você acha isso razoável? É difícil fazer uma análise em tese porque nós precisamos saber todas as informações. Eu considero que seria leviando da minha parte fazer qualquer análise sem ter toda a documentação em mãos. O senhor tem conhecimento que a CEMIG terceirizou ao escritório Lefosse? atividades que, outrora, eram da gerência de direito administrativo? Não. Eu tenho conhecimento de um contrato com o Lefosse que, pelo que eu me lembro, tinha a ver com a renova. Para esse início, eram essas as perguntas, senhor presidente. Muito obrigado, deputado relator Sávio Sousa Cruz. Indago aos demais membros da comissão, se há alguém que deseja fazer seus questionamentos a testemunho. Deputada Beatriz Serqueira, a próxima inscrita passa a palavra, deputada, para seus questionamentos. Boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas parlamentares, a todos que acompanham os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito. Boa tarde também ao Tiago que está, Tiago Barbosa, que hoje está aqui conosco. Bem, alguns questionamentos iniciais, Tiago. Você se reuniu previamente com algum membro da comissão parlamentar de inquérito? Não. Vamos, então, sobre os contratos. Em grandes empresas, como é o caso da nossa CEMIG, existem regras e procedimentos para a contratação de serviços e de compra de terceiros. Na CEMIG, existem instruções internas que definem o passo a passo e as instâncias para aprovação de contratos nessa situação? Sim. Quais são as normas e regulações? De maneira geral, eu queria saber também, de maneira específica, se são previstas a aprovação e assinatura de empregados, gerentes e superintendentes. Se você pode nos descrever o passo a passo, o processo e os responsáveis por assinar os documentos previstos nessas instruções. São muitas instruções, deputada. Eu talvez não saiba detalhar com o grau de profundidade que a senhora está imaginando. Mas eu vou responder, se não ficar claro ou se faltar alguma informação, estou à disposição para complementar. Nós estamos falando de contratações diretas, estou imaginando, não é um processo licitatório. Nas contratações diretas, surge uma demanda em uma determinada área em que será necessário contratar esse profissional, de notório saber. A área busca esse profissional, prepara todas as justificativas, trazendo nesse memorando todas as informações que serão necessárias para a caracterização dessa inegibilidade. Isso é encaminhado ao jurídico. Nós fazemos a análise jurídica baseada nessas informações. A área pauta este assunto na diretoria. Aprovado em diretoria, isso vai à área de suprimentos para a finalização da contratação. Para as assinaturas, nós temos algumas regras que foram aprovadas pela diretoria. Eu não vou saber de cor essas regras, mas tem regras que determinam que o superintendente e o gerente vão assinar determinados contratos. Superintendente e diretor assinaram outros. E o diretor contratante com o diretor de suprimentos, outros. É mais ou menos essa a lógica das contratações. Considerando o fluxo que o senhor acabou de me apresentar, que a demanda nasce na área, e aí diretoria, depois suprimentos, o senhor diria que nesses dois anos, que é o período exatamente da nossa investigação aqui na CPI, dois anos, três anos, esse fluxo tem sido respeitado? Todas as demandas de contratações têm origem na área afim? Eu entendo que sim. Origem na área afim, sim. O que a gente percebeu em algumas situações foi a aprovação da PD antes, por exemplo, de um parecer. Isso, nós chegamos a ver algumas situações dessas. Mas eu não tenho informação que me diga que a demanda não nasceu na área. Até onde eu saiba, sim. O senhor pode explicar melhor o que significa a PD nascer antes da... Porque nós tivemos algumas situações em que as propostas de deliberação aprovadas pela diretoria foram aprovadas antes da emissão do parecer jurídico. E pelo fluxo normal, seria antes. O parecer jurídico deveria nascer antes da própria proposta de deliberação. Até porque o parecer, ele é elaborado para auxiliar quem vai tomar a decisão. Então, a gente sempre entendeu que o parecer deveria ser antes, caso ele exista, porque ele pode não existir. Se ele tiver que existir, seria natural que ele fosse elaborado antes da diretoria avaliar a proposta. Em 14 de julho de 2020, a diretoria aprovou, em um só ato de convalidação, a contratação tripla, foram três contratos. Alvarez e Marçal, três milhões e oitocentos e setenta e quatro mil, Lefos, oitocentos e noventa mil, Tomás Bastos, um milhão cento e trinta mil, por inexibilidade para assessorar na recuperação judicial da Renova. Então, a gente tem a documentação, aqui eu tenho um e-mail, que é do Leandro Correia para o Anderson, em que é solicitada orientação da diretoria, regulação e jurídica, a respeito do que eu vou ler acima. A diretoria deliberou aceitarmos a PD anexa como suficiente para suprimir parecer jurídico e convalidação dos atos. É a pergunta. O e-mail é o seguinte, durante as minhas férias, estou lendo o e-mail, tivemos uma demanda específica nesse sentido de considerarmos uma PD, substituindo um parecer jurídico. O Eric Gonzalez foi o solicitante. Na oportunidade, o caso foi dado como excepcional e orientado pelo Polat. Conversei agora com a Fernanda, que estava no lugar do Leandro durante as férias, e com Vanelli, sobre o caso em epígrafe. A conclusão é que não nos foi passado pela diretoria ou pelo diretor vinculado a nós, Polat ou Hudson, a sinalização de que devemos aceitar a PD anexa como substituta do parecer. Aí, no final, é exatamente o pedido que eu acabei, que eu li no início. Peço orientação da direção de regulação e jurídico a respeito. A diretoria deliberou aceitarmos a PD anexa como suficiente para suprimir parecer jurídico e convalidação dos atos. A minha pergunta, as minhas próximas perguntas são as seguintes. Essas instruções internas, essa dinâmica que você acabou de me explicar, que esse e-mail diz um pouco diferente. Foram alteradas ou revogadas? Elas estão em vigor? O senhor sabe informar se descumpri-las pode significar quebra de confiança, atenta contra o Código de Ética da CEMIG ou outra normativa da empresa? As regras continuam, sim, em vigor, até onde eu saiba. O entendimento que eu tenho é no seguinte sentido. Se a PD, nesses casos de contratação de escritório, ela é assinada pelo diretor jurídico e ele faz a avaliação dele, acrescentando todas as justificativas que ele entende que estariam, que seriam necessárias para caracterizar a contratação por inegibilidade, e a diretoria entende que isso é suficiente para aprovação, eu acho que ou se pediria um parecer antes, porque seguiria o fluxo normal, ou a própria diretoria entenderia que não seria mais necessário parecer, porque o próprio diretor, que é a instância maior da organização, está manifestando pela contratação. Então, eu não vejo isso como algo que pudesse prejudicar a avaliação que foi feita pela diretoria, embora sim, não está seguindo fielmente o que está previsto na norma. Essa ausência de parecer, exatamente suprimida pela assinatura e pelo posicionamento do diretor de regulação e jurídico, é uma prática mais recente, uma prática que sempre foi comum na empresa, a ausência de parecer jurídico em determinados processos de contratação? Não, isso é uma prática mais recente. Presidente, por hora, eu fico aqui. Depois eu retorno com alguns questionamentos. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira, agradeço também a testemunha até aqui. Passo a palavra agora ao professor Clayton para os seus questionamentos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ao presidente Cássio Soares, nosso relator, deputado Sávio Sousa Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado Elita Arquini, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis. O nosso depoente nesta tarde, o doutor Tiago Lhoa e aqueles que o acompanham. Eu vou acompanhar, doutor Tiago, aqui por essa tela aqui. Eu também estou te vendo pela tela. É que nós estamos meio distante aqui. Minhas perguntas no primeiro momento, presidente, serão relacionadas à questão daquilo que a gente vem investigando nesse primeiro momento da CPI. É bom lembrar que ainda é o primeiro momento, a primeira fase da CPI, porque, no meu entendimento, na minha compreensão, ainda virão outras duas fases. E essa primeira fase, como eu disse na última reunião, ela já nos concede uma robustez de provas para indiciamentos, pedidos de prisão e por aí vai. Analisando, senhor Tiago, as inexigibilidades, nos deparamos com prestadores de serviços que enviaram suas propostas para pessoas estranhas, vou repetir, pessoas estranhas no quadro de colaboradores da CEMIG e que, ao final, foram contratados pela companhia. Exemplo. O escritório França Nunes enviou sua proposta para o escritório Tomás Bastos e, ao final, esse foi contratado pela CEMIG. A Kroll enviou sua proposta para o escritório Sampaio Ferraz e, ao final, foi contratado pela CEMIG. A Ezeque, famosa Ezeque, enviou sua proposta para o senhor Evandro Negrão, secretário do Partido Novo e, ao final, foi contratado pela CEMIG. Como que o senhor interpreta isso? Pessoas externas à CEMIG podem colher propostas de prestadores e autorizarem o início do serviço? Há alguma previsão legal ou norma interna que sustenta essa prática? Deputado, a respeito dessas contratações, como eu não participei do processo, eu entendo que eu devo guardar o dever de sigilo. Respeito o dever de sigilo, doutor. Então, continua aqui. Por que todo parecer jurídico tem que passar pelo crivo do diretor jurídico, senhor Eduardo Soares? Essa prática, ela era adotada pelos diretores anteriores? Por exemplo, o senhor Luciano Ferraz, ele adotava esse tipo de prática? Não, essa prática foi instituída pelo atual diretor jurídico. Seria essa prática, então, o motivo dessas discordâncias que levaram o senhor a perder o seu cargo e perder a sua função na CEMIG? Não tenho essa informação, deputado. Na sua opinião? Não posso afirmar, nem mesmo a minha opinião, porque as informações que eu recebi não me permitem tirar essa conclusão de uma forma tão direta. Percebemos que o próprio diretor jurídico, o senhor Eduardo Soares, foi o responsável por emitir pareceres jurídicos. Por exemplo, Elival Ramos, Gentil Monteiro, Russell Reynolds e IBM Brasil. O senhor e a sua equipe foram acionados para emitir pareceres para essas contratações? Sim ou não? Não. O senhor sabe me dizer por que... Deixa eu só complementar, né? O senhor está me dizendo que foi o próprio diretor que emitiu o parecer. Certo. Como são muitos pareceres, eu não me lembro se a gente emitiu algum parecer nesses casos. Mas se foi o diretor que emitiu, nós não recebemos o pedido. Isso eu posso afirmar. Mas o senhor sabe me dizer por que o senhor Eduardo Soares é quem emitiu esses pareceres? Não sei. Nós percebemos também que em outros casos, o diretor jurídico, Eduardo Soares, ao receber o parecer jurídico elaborado por um advogado, olha o que ele faz. Ele ou complementa ou até mesmo ele corrige. Como é que o senhor avalia essa prática? Deputado, eu acho, na minha opinião, é uma prática que eu entendo por correta. Porque a posição dele de diretor indica a posição final da companhia. Especialmente quando ele apenas complementa o nosso estudo, dá mais robustez ao que a gente fez. Mas se ele tiver um posicionamento diferente, é dever dele manifestar aquele posicionamento, já que no novo fluxo ele se manifesta nos pareceres. Doutor, nós não estamos falando de complementação, nós estamos falando de alteração, de pareceres jurídicos. Aí a pergunta é, isso não seria visto como um abuso de autoridade? Por acaso, a OAB não restringe esse tipo de prática? Na verdade, ele não altera os nossos pareceres. Eu não vi nenhum parecer em que ele alterou. Ele pode, ao final, fazer a sua manifestação, e essa manifestação ser contrária à nossa. Mas aí fica com a assinatura dele como emissão dele, não nossa. Por isso que eu digo que eu entendo que a prática em si não me parece estar incorreta. Aí a minha pergunta, porque eu não sou advogado e a maioria que está assistindo também não é. Existe algum tipo de restrição na OAB? Código de ética dos advogados não estaria sendo desobedecido nesses casos? Que eu saiba, não. Ao receber uma demanda de elaboração de pareceres jurídicos para inexigibilidade, o senhor e sua equipe tinham autonomia para recusar essa demanda. Ou ainda elaborar pareceres jurídicos, porém, reprovando a contratação? Deputado, toda demanda que chegava para a gente ela é distribuída para o advogado. O advogado faz um estudo. Depois disso, quando há necessidade, nós nos reunimos, discutimos. E eu entendo que sim. É possível elaboração de pareceres negando o pedido que está sendo feito. O senhor já recusou emitir pareceres jurídicos? Demonstrou desconforto e inconformismo em emitir algum parecer jurídico? Os pareceres jurídicos, isso é uma questão até interessante, porque o advogado, ele é procurado quando existem problemas. Nós temos algum problema que precisa ser resolvido. Então, situação de desconforto, ela pode existir, porque é muito melhor a gente trabalhar numa situação sem problema do que numa situação com problema. Então, eu não tenho como escolher aqueles processos em que eu vou emitir parecer ou não. mas, independentemente disso, a análise é feita de acordo com o que a gente consegue sustentar. Conta uma situação em que o senhor ficou desconfortável na emissão desses pareceres, por favor. Aí eu vou ter que alegar o sigilo, porque nós estávamos tratando de questões da companhia e de informações que eu tive acesso na condição de advogado. Por exemplo, aqui, o senhor tem a sua assinatura em vários contratos aqui. 12 de 2 de 2020, o senhor vai ratificar o parecer de Cláudia sobre a contratação da ESEC, que o Daniel também, Daniel Poliano também assinou. Junto a uma nota técnica do seu uso. 23 de 3 de 2020, o senhor ratifica o parecer da Cláudia na contratação da Heidrich Struggles, por R$ 450 mil, também ratificado pelo Daniel Poliano. R$ 6 milhões da Tutor Desenvolvimento. 22 de 5 de 2020, o senhor ratifica o parecer de Marcos Porto Barbosa. 29 de 5 de 2020, o senhor ratifica, aliás, é ratificado também pelo Daniel Poliano. 28 de 5 de 2020, dia do meu aniversário. Tiago ratifica o parecer de Cláudio Daniel Poliano. R$ 450 mil, R$ 455 mil. 22 de 6 de 2020, o senhor ratifica o parecer, mais uma vez, para a contratação da ESEC. 6 de 7 de 2020, o senhor ratifica o parecer de Camila Tamara Falkenberg para a contratação de Álvares e Marçal por quase R$ 4 milhões. O senhor ratifica, em 29 de 8 de 2020, um parecer elaborado pela senhora Virginia e também ratificado anteriormente pelo próprio Eduardo Soares. O que nos chama a atenção é por que o interesse tão grande do senhor Eduardo Soares em ratificar ele próprio a contratação de uma co-work em São Paulo. Só vai me desculpar, senhor Tiago, mas existem coisas aqui que, por mais que se venha aqui nessa CPI com um discurso pronto, não entra na cabeça, não entra na nossa cabeça. Por mais que se tente colocar uma cortina de fumaça, nós olhamos para isso aqui e vemos, além de ilegalidades, questões imorais. Há uma imoralidade nesse tipo de prática que nós não conseguimos entender por que ela acontece. 1º de setembro de 2020, se libera a alteração do contrato da Brain & Company. Inclusive, Eduardo Soares discorda parcialmente e diz que alterações nas propostas da empresa dependem do juiz de conveniência e oportunidade do gestor. Parecer de contratação é assinado pelo próprio Eduardo. Por que ele não é enviado para a emissão de parecer dos advogados da SEMIG e das gerências? Da mesma forma, com a contratação da Gentil Monteiro. A gente pesquisou, essa prática é nova na empresa, doutor. Ela não acontecia antes. Não havia isso antes na empresa, doutor. Então, isso gera em nós uma inconformidade com todo respeito ao depoimento do senhor aqui nessa tarde. Contratação de coaching para o diretor, presidente, R$ 156 mil, precedida de parecer da advogada Cláudia, ratificada diretamente pelo senhor Eduardo Soares. Em 4 de nove de 2020, o senhor emitiu o seu acordo de parecer. A minha pergunta, em nenhum momento o senhor não sentiu desconfortável em assinar esses pareceres? Deputado, em todos esses pareceres, nós tivemos uma avaliação técnica do advogado, baseado nas justificativas, na documentação, enviada pelo consulente. Então, todo o parecer, ele é técnico, ele tem uma manifestação única e exclusivamente técnica. O senhor lembra da justificativa técnica para a contratação do coach? Eu me lembro genericamente, que era o desenvolvimento do presidente. É uma importância assim que aflora para a gente ver que eu nem sei como é que já houve tantos dirigentes na SEMIG que nunca tiveram coach. Então, deve ser uma coisa assim, altamente relevante e que precisa ser melhor esclarecido para que a gente não caia de novo nessa esparrela de ter dirigentes da SEMIG e de outros órgãos que não sejam atendidos por um coach. Toda a análise que nós fizemos está baseada nessas justificativas das áreas que são responsáveis pela sua produção e pela sua manutenção. Qual a área que justificou a necessidade do coach? Foi a área de RH. Mas o senhor lembra do teor da justificativa? Eu lembro que falava muito do desenvolvimento do presidente, que era comum executivos terem esse tipo de desenvolvimento, mas realmente a fundo eu não me lembro, deputado. Posso retomar? Desculpa interromper. Não, se eu tiver mais perguntas fique à vontade. Tem não? Não, pode me ajudar, né? O depoente, senhor Tiago, o depoente Daniel Poliano Godó informou essa CPI no dia 3 do 12 de 2020 quando ainda ocupava o cargo de gerente de direito administrativo encontrou sobre sua mesa um formulário da empresa Kroll dando conta da extração de dados do computador que ele utilizava na empresa. A estação trabalho do senhor também foi interceptada? Quais as providências que o senhor tomou? Deputado, eu não posso afirmar que a minha estação foi investigada porque pelas câmeras não é possível verificar se a minha máquina foi investigada. Então, eu não posso afirmar que ela realmente foi investigada pela Kroll. Mas o senhor não procurou saber, não? Quando nós tomamos conhecimento da... Quando o Daniel encontrou aquele documento na mesa dele e ele me trouxe, eu procurei o diretor jurídico solicitando informações. E ele disse que não sabia do que estava acontecendo e que nos daria um retorno. Como o retorno não veio, o Daniel solicitou acesso às câmeras. Depois que nós tivemos esse acesso às câmeras, nós realmente decidimos aguardar porque percebemos que a diretoria tinha conhecimento do que estava acontecendo porque é assessora do diretor jurídico que acompanha a pessoa que vai investigar as máquinas. E no dia da minha destituição, eu cobrei dele e ele me disse que eu não era investigado e que a coleta que estava sendo feita estava sendo feita em razão de um processo investigativo maior que estava acontecendo na companhia. E eu entendi da nossa conversa que a minha máquina foi sim investigada. O senhor poderia repetir essa última frase, por favor? Eu entendi da nossa conversa quando ele me disse que a investigação era maior envolver a área de suprimentos, eu entendi que a minha máquina também foi investigada. O senhor procurou o senhor Eduardo Soares que informou que desconhecia o trabalho da Acrol na empresa. O senhor confirma isso? Sim, naquele primeiro momento, sim. O senhor Eduardo então informou que não conhecia os trabalhos da Acrol. Então, uma outra pergunta por conta da sua resposta. Doutor, a senhora Virginia Kirchmeier que está aqui acompanhou o funcionário da Acrol na execução da interceptação. Ela é assessora do senhor Eduardo Soares. Além disso, a PD e o contrato da Acrol foram assinados pelo senhor Eduardo Soares. Portanto, tudo leva a crer que o senhor Eduardo Soares tinha, sim, informações a respeito dos trabalhos da Acrol. Na avaliação do senhor, por que o senhor Eduardo Soares mentiu para o senhor ao informar que não sabia dos trabalhos da Acrol? Eu entendo que os trabalhos da Acrol naquele momento estavam ainda sob um sigilo maior e que ele entendeu por bem não comentar comigo sobre o assunto. Um sigilo maior sem contrato, que é bom lembrar sempre que esse sigilo maior de uma empresa que estava operando dentro da CEMIG sem ter assinado o contrato naquele momento. Existe uma comissão de ética na CEMIG, doutor? Existe. O senhor sabe informar se essa interpretação da Acrol foi ou está sendo investigada pela comissão de ética? Não sei. Presidente, eu queria que a nossa consultoria fizesse então um requerimento para que a comissão de ética da CEMIG nos informe se esse caso, caso mais escandaloso que a gente já se deparou aqui na CPI sobre quanto essa interceptação de dados pessoais, inclusive de advogados, sem o consentimento da OAB, sem o prestador de serviço ter qualquer contrato assinado com a CEMIG que a comissão de ética nos informasse se isso está sendo investigado, se está sendo averiguado. Presidente, eu estou terminando essa primeira parte. Eu quero falar aqui sobre as justificativas de preço nas contratações diretas. O regramento de compras da CEMIG prevê a cotação justa a potenciais fornecedores, contratos semelhantes celebrados pela empresa e notas fiscais que seriam documentos idôneos para comprovar os preços de mercado. De acordo com a lei das estatais, regulamento de compras seria possível aceitar em substituição a esses documentos metas propostas enviadas pela empresa contratante a outras empresas, doutor? Eu não ouvi a parte final, deputado. De acordo com a lei das estatais, regulamento de compras, seria possível aceitar em substituição a esses documentos, os documentos que eu mencionei de contratos semelhantes celebrados pela empresa, notas fiscais que seriam documentos idôneos, etc., para comprovar preço de mercado, fecha parênteses, seria então possível aceitar em substituição a esses documentos metas propostas enviadas pela empresa contratante e outras empresas? Por exemplo, uma proposta de um escritório para outra empresa estatal como sendo pesquisa de preços? O senhor está me questionando se é possível utilizar propostas da mesma empresa para comparação de preços, é isso? Exatamente. É possível, existe essa previsão inclusive no regulamento interno da CEMIG. Nós vimos muitos processos de convalidação, essa tem se tornado uma regra na CEMIG, ausência de pesquisa de mercado, prestação de serviços de consultorias iniciados a partir de contrato verbal, propostas enviadas para pessoas estranhas à CEMIG, que quebra o primeiro ato da contratação direta ou licitação, que é a justificativa e a solicitação de contratação, ausência da comprovação de prestação de serviços e ausência de comprovação de notória especialização, que admitem a convalidação. Por que será que os contratos de valores menores, como co-working, coaching, são assinados pelo diretor jurídico? Ele não teria contratos maiores e mais importantes para avaliar? Eu não tenho essa informação, deputado, não sei quem assinou esses contratos e por que foram assinados, pelo que eu estou dizendo, pelo doutor Eduardo. Por enquanto, são essas perguntas, presidente. Estou com uma dúvida que me persegue aqui há muito tempo. Como é que funciona o seguro que os servidores têm para suporte jurídico? Uma vez o senhor recebe a convocação para vir cá, o senhor seleciona qual escritório que quer usar ou é a empresa? Porque é coincidência, tem muitos, a gente vê o escritório do doutor Marcelo aqui, está sendo, foi a opção de escolha de várias das pessoas. É a empresa que indica ou cada um tem liberdade para usar o seguro para escolher quem quiser? Em regra, todo mundo tem direito de escolher o prestador do serviço. Eu já utilizei o seguro em uma outra oportunidade e então posso dizer eu escolhi o prestador do serviço. Dessa vez você escolheu também? Escolhi também. Outra curiosidade minha, o senhor oitavo ou nono aqui que eu pergunto, mas não vou desistir de entender não. O caso da contratação da ESEC para selecionar o presidente da Zemig. É uma, eu já cheguei a mencionar aqui que nem naquela série do túnel do tempo a gente não explica isso. Porque até agora, depois de esse tempo todo de funcionamento de CPI, ainda não apareceu quem deu a ordem de contratar a ESEC. O senhor sabe dizer quem foi? Não, eu só tenho conhecimento das informações que chegaram por meio da nota técnica. Ninguém sabe, eu só o senhor não. Outra coisa, ninguém sabe por que a proposta foi dirigida a uma pessoa estranha, esse amigo, o senhor sabe por quê? Não. Ninguém sabe. Outra coisa, o relatório da ESEC, eu acho que devia ser fundamental para justificar o pagamento, comprovar que fez o trabalho. O senhor chegou a ver esse relatório com quais as pessoas foram entrevistadas, quais os currículos foram analisados? Não. Ninguém viu também. Até agora, ninguém sabe quem mandou contratar, ninguém sabe por que foi dirigida uma pessoa estranha, ninguém viu o relatório, mas foi pago. Foi pago e foi convalidado. A seu juízo, como uma pessoa que trabalhou tanto tempo na área jurídica, uma convalidação dessa não deveria ser necessário para que ocorresse a comprovação da prestação do serviço, um relatório do serviço e ainda um procedimento para investigar por que o rito normal não foi seguido, isso não é fundamental. Na administração direta isso é muito comum. Está aqui comprovado que foi feito o serviço, foi pago e eu abri um procedimento para investigar por que não foi seguido o procedimento padrão. Sabe se isso foi feito lá? Excelência, não tenho informação se foi feito. É, mas não é só o senhor não, é só para comprovar porque eu estou tentando ainda, ainda vamos continuar perguntando, porque até agora ninguém soube, ninguém. Vamos acabar descobrindo isso. Agora, olha para você ver, o que que resta demonstrado aqui? O senhor da área jurídica, funcionário de carreira, o senhor Daniel também, funcionário de carreira. Os dois são afastados e é colocado no seu lugar alguém não de carreira de confiança do atual diretor. Eu fico diante de uma situação de um dilema, de duas uma. Ou o senhor, o Daniel e a estrutura que existia lá não atuava bem do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, ou ao contrário, os senhores trabalhavam muito bem, trabalhavam com ética, trabalhavam preocupados com a empresa e a nova direção resolveu dar um outro rumo. Esse pessoal de carreira aqui, isso aqui está uma pedra no meu sapato. Eu vou trazer alguém de fora, alguém do mercado, alguém que haja em relação à CEMIG como se fosse a comparação que eu fiz aqui. o boteco da esquina, eu sou o novo dono do boteco e se eu quero fazer qualquer coisa com o meu boteco, esse cara que eu vou trazer vai falar o senhor tem direito de fazer porque o boteco é seu. Então nós estamos diante desses dois cenários possíveis. Ou nós estamos diante de uma direção zelosa, cuidadosa, competente, altamente interessada no bem da empresa, no bem dos mineiros, e portanto retirou o senhor, o senhor Daniel, a turma efetiva que trabalhava contra os interesses maiores da companhia ou é o contrário. Eu acho que ao fim e ao cabo dessa CPI vai ficar demonstrada a verdadeira versão. Quem atuava em favor dos interesses da empresa? Que em última análise são os interesses do seu acionista majoritário que é o povo de Minas? E quem está atuando em outro sentido? Em sentido de atender a interesses que não são os do acionista majoritário, não são os do povo de Minas? Na estruturação de uma empresa estatal é muito compatível, é muito coerente que essas áreas, sobretudo as áreas jurídicas, sejam compostas por pessoas que têm um compromisso permanente com a instituição, que são funcionários concursados, de carreira, etc. Mas, a gente pode até ser convencido no correr dessa CPI que esse formato não é bom, que as pessoas que têm um vínculo permanente, um vínculo adquirido sem dependência de favoritismos, sem ser dever favor a ninguém, essas pessoas ficam ali, elas acabam se tornando num estorvo, num dificultador do império, do interesse da empresa. Nós vamos chegar, espero, ao final da CPI com um diagnóstico melhor. Se, de fato, a gente deve acabar nessas áreas fundamentais de uma empresa estatal com o predomínio de pessoas que têm um vínculo definitivo, permanente com a empresa e assim passam a ser assumidas por pessoas eventuais, ou se o desenho tradicional com que as empresas públicas normalmente trabalham, essas áreas são ocupadas por pessoas que têm um vínculo permanente, se isso deve ser mantido na CEMIG e em outras empresas públicas. mas é esse convite que eu faço aos membros da CPI e, sobretudo, à população de Minas, para analisar de duas, uma, qual o desenho correto, qual o desenho que deve ser mantido, aquele que a empresa mantém há mais de meio século, ou esse novo desenho, novo desenho em que agora tudo o que o seu amo quiser, faremos sim, senhor. O senhor quer um coach? Nós assinaremos sim, é fundamental o seu coach. Não sei se vai precisar de um massagista, não sei se vai precisar de um personal stylist, ou se isso ficaria melhor tratado em alguém que não tem esse vínculo apenas temporário com a empresa e que tem a sua vida profissional atrelada de forma definitiva com aquela empresa. Eu tendo mais no desenho tradicional, mas eu posso estar enganado, eu permito colocar em dúvida se eu estou correto ou não, mas eu acho que é essa dúvida que o seu depoimento, o depoimento do Daniel suscitam nos membros da CPI e por extensão acredito que isso deve estar em ampla discussão internamente entre os servidores da CEMIG e de uma maneira geral no governo do Estado e na população de Minas Gerais, qual é o desenho correto. Acho que uma das conclusões dessa CPI vai sinalizar em qual desenho que deveria ser o mais adequado. São essas as observações, presidente. Presidente, eu gostaria de fazer uma observação à vontade, porque o senhor comentou no início, deputado, eu me sinto no dever, eu não faço juízo de valor também da decisão da empresa por nos substituir no primeiro momento e se essa substituição vai ser por alguém interno ou alguém externo. Mas eu acho importante registrar aqui, até na minha defesa, na defesa do Daniel, na defesa de todos os nossos colegas advogados, que nós sempre trabalhamos pensando no bem da CEMIG, com muita ética, com muito profissionalismo. Então, este motivo eu não entendo como correto. Não sei qual foi o motivo, quais são os objetivos, mas eu preciso dizer que nós sempre trabalhamos e muito na defesa da CEMIG. Essa estrutura transforma a área jurídica da empresa numa salvaguarda dos interesses maiores e permanentes da instituição. A meu juízo, mas ao fim dessa CPI pode-se demonstrar que eu e o senhor estamos enganados. mas eu convirjo com a sua opinião de que essa estruturação profissionalizada da área jurídica e com pessoas que têm um vínculo permanente, não um vínculo meramente temporário, não com a empresa, mas com os seus atuais dirigentes, é um desenho mais adequado. Mas isso, como eu disse, espero, venha a ser uma das conclusões dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Pela ordem, presidente, só um minuto, professor. Eu quero aqui, diante de tudo que foi dito, ainda manifestar um pouco que é compreendido por esta CPI, por esta presidência, o direito do sigilo profissional, quando nos foi trazido aqui pelo senhor, pelos seus defensores, assim como também do Daniel Poliano na sessão passada, e é respeitado. agora, se o senhor imagina e tem como verdade que o seu computador de trabalho, não sendo o senhor investigado, foi acessado sem o seu consentimento ou sem o seu conhecimento, assim como também o foi do doutor Daniel Poliano, muito nos estranha a ordem dos advogados também, não tomaram alguma atitude, e está aqui o doutor Bruno de Melo Freitas, advogado, representando a ordem dos advogados do Brasil, registro a presença, agradeço a presença, mas muito nos estranha. Ah, podem vir com o argumento de que a empresa está lidando com uma informação própria, perfeitamente, nós estamos lidando com a informação que nos é de direito também, o povo mineiro é dono da CEMIG, a população mineira é dona da CEMIG, nós somos os sócios majoritários da CEMIG, então, que não venha com dois pesos duas medidas. Eu não sei se está dentro do escopo do requerimento que o deputado professor Clayton solicitou, mas eu gostaria também, diante dos fatos, de provocar, no bom sentido é óbvio, a ordem dos advogados do Brasil se são Minas Gerais, se está tomando alguma providência quanto a essa agressão aos advogados de carreira da CEMIG. Eu tenho certeza que a ordem vai se manifestar também, vai tomar suas providências diante dessa informação tão grave. Afinal, não consta que o senhor é investigado em qualquer processo dentro da CEMIG, consta? Não. Não, né? O doutor Daniel também não. Então, o senhor teria alguma dificuldade de prestar qualquer colaboração para eventuais investigações que haja dentro da CEMIG? Não. Também imaginei que não. Aliás, o senhor é muito respeitado dentro da empresa. Eu estou acompanhando aqui também as manifestações de diversos colegas do senhor de carreira, profissionais concursados da CEMIG, passando aqui as melhores referências da sua seriedade, da sua ética e do seu compromisso. E é o que o deputado Sábio Souza Cruz vem reforçando aqui nas suas palavras, de que o sentimento de pertencimento à companhia, ela faz com que os servidores trabalhem querendo o seu desenvolvimento, querendo o melhor para a companhia. Muito diferente do que está sendo observado nesses últimos tempos, com pessoas extremamente sem compromissos, que estão levando adiante a cabo contratações temerárias, contratações duvidosas, contratações irregulares e buscando formas de dar alguma legalidade a posteriori. Mas acho que deixaram aí marcas evidentes de que isso não é verdade. Passo a palavra agora ao deputado professor Clayton. Presidente, agradeço e brilhante a sua posição de solicitar ao AB que ela nos preste contas em relação se ela está protegendo o sigilo dos seus filiados que foram vítimas de arapongagem que é na linguagem militar espionagem da mais baixa espionagem que nós poderíamos acompanhar numa empresa tão grande quanto a Semig. Acho também que o nobre deputado Sávio Souza Cruz foi cirúrgico perfeito nas suas considerações acerca daquilo que nos intriga daquilo que nos leva a esse questionamento. eu queria só reforçar que se tornou uma prática da empresa afastar de cargos pontuais aqueles que incomodavam ou que tinham deputado Sávio Souza Cruz divergências de ideias. queria trazer aqui também o pessoal do suprimento que tantas vezes são atacados aqui na CPI mas nós tivemos acesso a um inquérito no Ministério Público e as acusações sobre o pessoal de suprimentos é uma acusação ridícula inclusive o senhor Leandro presidente ele disponibilizou os e-mails que eram enviados pelo senhor Eduardo Soares a ele e-mails que demonstram assédio moral e-mails que demonstram que a postura daqueles que de fato amam a CEMIG era uma postura diferente dessa gente que veio e aí me desculpe fazer juiz de valor para implodir a empresa é por isso doutor Daniel aliás doutor Tiago perdão e aí corroborando as palavras do presidente antes do senhor chegar aqui e agora confirmado pelo chat da Assembleia a admiração que o senhor tem dentro da empresa é enorme o respeito que o senhor tem dentro da empresa é enorme por isso de todo meu coração eu desejo que o senhor possa retornar para a empresa de cabeça erguida para olhar para os seus colegas que amam a CEMIG como o senhor diferentemente de alguns que passaram por aqui que eu teria vergonha de voltar para a companhia por não terem coragem de de fato colocarem aqui no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito aquilo que está acontecendo na nossa companhia essas pessoas que estão lá hoje elas vão passar elas não ficarão elas vieram com o intuito com o propósito mas elas vão passar o que vai ficar é esse maior patrimônio que são aqueles servidores que como tantas vezes presidente eu perguntei aqui tem um vínculo de amor com essa companhia que nos dá gosto de lutar para que a mesma ela possa ser gerenciada por quem tem compromisso de fato com o povo mineiro obrigado com a palavra não senhor aqui não com a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente dando continuidade aos questionamentos para o senhor Tiago Barbosa Tiago são dois eixos diferentes agora presidente que eu quero de forma complementar o que os colegas perguntaram antes todos os cargos de gerência e superintendência da CEMIG eram preenchidos por profissionais concursados mais recentemente até cargos operacionais como analistas de sistemas foram preenchidos sem concurso público queria novamente que o senhor nos dissesse quando isso mudou o que estabelecem as normas da empresa em quais documentos para contratação de pessoal se essas alterações eram possíveis existe alguma norma que regula o preenchimento de cargos sem concurso público por recrutamento amplo e se essas mudanças foram analisadas pelo jurídico da CEMIG minha primeira questão deputada nos cargos de gerente e superintendente eu tenho conhecimento de que foi feito um estudo que não foi feito por nós mas foi feito uma análise analista de sistema eu desconheço há normas internas para o preenchimento dos cargos e pelo que eu me lembro há uma norma porque o contratado sem concurso ele é um contratado ad nutum nós temos uma regra para a contratação de ad nutum é uma IP eu acredito uma norma que regula a contratação de ad nutum não sei se eu respondi todos os questionamentos e essa prática começou para mim no início deste ano deve ter sido aprovado no final do ano passado e a prática começou no início deste ano aprovado pela diretoria foi aprovado pela diretoria com parecer que não foi produzido pelo jurídico da CEMIG é isso? parecer não foi feito pelo jurídico interno ok foi aprovado eu tive conhecimento que foi feito foi aprovado pelo conselho de administração inclusive ok um outro questionamento ainda voltando às contratações foi realizada uma licitação pública de escritórios jurídicos pré-qualificados para prestar serviços para a CEMIG isso foi inclusive assunto nosso numa das primeiras reuniões aqui da CPI a superintendência jurídica foi consultada previamente em relação a contratação por inegibilidade dos escritórios que eu vou citar abaixo em julho em julho de 2020 França e Nunes Pereira advogados com sede em São Paulo 275 mil reais a modalidade foi inegibilidade se o senhor quer que eu um por um se eu me responda eu falo todos pode ser um por um eu não me recordo de ter analisado essa contratação em julho também de 2020 Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Sociedade de Advogados com sede no Rio de Janeiro um milhão e oitenta mil reais foi com validação eu também não me recordo dessa contratação agosto de 2020 Tomás Bastos com sede em São Paulo um milhão cento e trinta mil foi com validação também não me recordo ainda em agosto de 2020 Lefos e advogados com sede em São Paulo oitocentos e noventa mil com validação esse especificamente eu me lembro o senhor se lembra? eu me lembro que essa contratação aconteceu realmente essa é uma contratação que eu me lembro a Lefos estaria o jurídico a superintendência jurídica foi consultada previamente nessa contratação? não ela foi aprovada pela diretoria por isso eu tive eu tenho conhecimento Elival Ramos com sede em São Paulo 150 mil foi em setembro de 2020 eu tive conhecimento da contratação do escritório do Elival mas eu não tenho certeza se nós analisamos essa contratação gentil Monteiro foi em setembro de 2020 com sede em São Paulo 220 mil por inegibilidade não analisamos essa contratação que eu me lembro em dezembro de 2020 Araquem de Assis Sociedade Individual com sede em São Paulo 150 mil fui por inegibilidade não me recordo deputada se a gente analisou acho que não dezembro de 2020 Tavares Guerreiro Advogados com sede em São Paulo 175 mil inegibilidade também também não me recordo janeiro de 2021 Heleno Torres Advogados Associados com sede em São Paulo 143 mil por inegibilidade a partir daí eu já provavelmente já teria sido substituído do cargo ok eram só mais dois contratos um de fevereiro no valor de 400 mil reais o escritório com sede no Rio de Janeiro e outro em abril com o escritório com sede em São Paulo 3 milhões 140 mil com validação eu aproveitaria e perguntaria ao senhor já que eu peguei aqui a relação de convalidação uma empresa pode prestar serviços para a Semig sem contrato em quais situações dentro das normas da empresa claro deputado esse questionamento ele pode trazer a baila questões que eu tenho conhecimento em razão da função de advogado o que eu posso dizer é que a execução de qualquer serviço sem contrato ela poderia ocorrer em situações excepcionais em que nós teremos a convalidação no momento oportuno agora contratos situações reais da Semig eu não poderia me manifestar sobre elas em razão do meu dever de sigilo era a minha próxima pergunta se as convalidações feitas eram situações excepcionais apenas lembrando deputada Beatriz se me permite é que o sigilo do senhor foi quebrado com a invasão do seu computador o senhor tem exata noção e conhecimento disso sigilo profissional do senhor os documentos que o senhor redigiu foram invadidos eles foram extraídos da sua máquina por pessoas por empresa contratada então é muito me causa estranheza demais essa situação aqui tem uma regra que nós respeitamos e vamos continuar respeitando nós somos um poder legislativo e a observância das regras é a nossa natureza a nossa responsabilidade mas lá dentro da empresa não lá dentro da empresa é o boteco que o deputado sabe disso uma empresa com ações na bolsa de nova york de madrid que todos enchem a boca para falar que temos que ter responsabilidade tudo menos quem tem responsabilidade são seus gestores isso é inadmissível o senhor se sentiu aviltado quando o senhor percebeu que a sua máquina que o seu sigilo profissional que você está tanto zelando aqui ele não foi respeitado pela empresa pela qual o senhor é concursado e presta um trabalho que conforme os vossos colegas dizem que é um trabalho exemplar o senhor sentiu aviltado em algum momento quanto a esse fato presidente eu digo que não foi uma situação tranquila foi uma situação que causou muita preocupação mas eu não posso independentemente de estar certo ou não este procedimento pautar a minha atuação por isso nós não estamos a minha ética me exige não a sua sim a sua não está em xeque aqui não está sendo colocada em xeque exatamente pelo senhor estar colocando aqui a sua ética em primeiro lugar e não respondendo algumas perguntas dentro do seu direito como advogado como detentor de informações é exatamente essa questão que eu estou colocando o senhor não teve a ética do senhor respeitada pela própria empresa a qual o senhor serve e aí assim a passionalidade com que é tratada isso talvez o Daniel acho que foi um pouco mais além ele foi atrás das câmeras buscou tal não levou adiante em denunciar o conselho de ética nada disso mas é isso que que está nos trazendo uma certa inquietude uma certa estranheza vocês diante de tal fato não tomaram providência alguma vocês não acionaram a ordem dos advogados do Brasil vocês ficaram passionais ao terem o sigilo profissional de vocês violentado roubado confiscado ah aí vem aqui dizer não mas a empresa é dona das informações e a população mineira é dona da empresa aqui não pode ser trazida informações aqui não pode mas internamente podem fazer o que quer da empresa desculpem desculpe doutor Tiago às vezes esse desabafo mas é porque não há trato correto e sério foi dito pelo governador Zema em várias entrevistas de que a empresa colaboraria com as investigações não é verdade governador Zema precisa determinar expressamente para o presidente da CEMIG senhor Reinaldo Passanese que obedeça as suas ordens públicas a CEMIG entrou com o mandado de segurança pedindo a desobrigação de mandar para esta comissão parlamentar documentos de forma pesquisável a CEMIG já entulhou essa CPI com mais de 50 mil páginas de cópias de documentos vários deles repetidos duplicados sabe com qual finalidade a finalidade de poder tumultuar o processo investigatório contrariamente do que o governador Zema disse em diversas entrevistas de que colaboraria com as investigações dessa comissão parlamentar de inquérito que está sendo tratada de maneira responsável o que infelizmente não podemos dizer o mesmo da atual direção da CEMIG e ao encontrarmos provas vamos cobrar do governador atitudes a população mineira espera isso nós estamos diante de três anos de um novo governo que não é tão novo mais já são três anos já passamos da metade três quartos de um governo já não é hora mais de apontar os erros do passado é hora de apresentar os resultados eficientes do momento e esses resultados infelizmente não aconteceram assistindo entrevista recente do governador na TV Globo nós tivemos ele reclamando que pivôs centrais de agricultura do norte não tem ligação energética ora e os altos lucros da CEMIG por que que não são reinvestidos na prestação de serviço e na melhora da eficiência da empresa a população mineira quer saber nós todos queremos saber as tarifas estão nas alturas a população de baixa renda sofrendo para poder pagar sua conta de energia ao final do mês infelizmente o salário mínimo doutor Elita Queen não tem acompanhado a inflação galopante que estamos vivendo hoje desculpem pelo desabafo pela fala mas é a mais pura verdade é a indignação que nos traz os fatos colocados sobre a nossa mesa uma companhia energética de Minas Gerais deveria ser orgulho de toda a população mineira tenta tumultuar e ao que nos parece doutor Tiago o senhor está desobrigado de dizer de responder mas ao que nos parece os servidores efetivos que aqui chegam eles passam por algumas advertências antes de virem aqui eles chegam todos aqui cheios de dedos com preocupação de falar o que sabem a verdade incriminar alguém ou então reforçar a tese daquilo que nós já estamos percebendo mas isso com muita responsabilidade nós vamos conseguir ou conferir reforçar afirmar as nossas teses ou então inocentar aqueles que não tenham culpa essa é a nossa responsabilidade de tratar a coisa pública com responsabilidade e o resultado nós vamos apresentar a população mineira seja qual for mas sobretudo entregar um trabalho em que vamos passar a limpo a nossa companhia energética indago se há mais algum parlamentar a fazer questionamentos perdão deputada Beatriz Serqueira são mais três questões só presidente próxima no contrato Tiago no contrato de 1 bilhão 111 milhões por 10 anos com a IBM eu observei a completa ausência de trabalhadores concursados do jurídico no processo no grupo de trabalho que avaliou a proposta em apenas 24 dias houve a participação pontual de Renzo Brandão que entrou na Semig sem concurso público de acordo com os dados que eu tenho em maio de 2019 o parecer de inegibilidade foi assinado pelo diretor jurídico somente em fevereiro de 2021 depois de ter transcorrido todo o processo o senhor sabe informar porque os advogados concursados do jurídico que tem toda a experiência não participaram da análise deste grande contrato é minha primeira questão sobre esse contrato da IBM o prazo você quer responder a pergunta a pergunta é melhor não é? não nós não participamos e eu não sei dizer por que é comum a não participação do corpo jurídico próprio concursado da Semig em processos tão estratégicos para a empresa a não participação? porque o comum é a preparação das justificativas que vão fundamentar a contratação ser preparado pela área em regra o jurídico não participa dessa preparação neste caso eu não sei direito o que é mas me parece que era uma parceria seria algo diferente mas em regra o jurídico não participa desses grupos que vão preparar as justificativas até porque nós vamos analisar essas justificativas prazo de 10 anos que é o prazo desse contrato e a subcontratação são cláusulas comuns nos contratos da Semig não eu não conheço o contrato de 10 anos ainda embora realmente a lei traga essa possibilidade o senhor tem notícia se já aconteceu algo semelhante nessa gestão de contratação parecida com essa da IBM sim por tanto tempo e possibilitando subcontratações sem licitação não o senhor que era superintendente do jurídico durante a elaboração da proposta da mudança de sistema e as negociações com as empresas e depois com a IBM isso era da época o senhor participou foi consultado sobre esse processo não de alguma forma não o senhor foi consultado sobre a quebra de contrato com a UDAC vencetora da licitação para o serviço de call center da CEMIG deputada eu teria que confirmar talvez sim porque a gente emitia pareceres de diversas matérias se tiver tido alguma consulta nesse sentido provavelmente nós nos manifestamos mas não foi no bojo da contratação da IBM ok obrigada mudando de assunto investigação da CRO nós sabemos que a CEMIG controla rigidamente o ingresso de pessoas funcionários ou não no prédio da empresa também sabemos que a empresa exige autorização prévia para o ingresso de funcionários fora do horário de trabalho o senhor pode nos descrever qual é o processo para autorização de acesso à empresa fora do horário de expediente bom eu não sei se eu conheço esse procedimento mas o procedimento para acesso nas instalações da empresa ele envolve autorização de algum gerente ou superintendente ou diretor que a partir do gerente tem o poder de autorizar a entrada de alguém no prédio inclusive para trabalhar fora do horário o senhor sabe informar quem autorizou a entrada da senhora Virginia Vieira dos investigadores da CRO no dia 3 de dezembro de 2020 quando foi feita a revista no computador do Daniel não minha última questão outro assunto eu tive acesso hoje Tiago é um documento datado de 10 de setembro de 2021 a CEMI eu vou lê-lo e eu gostaria presidente uma especial atenção dos colegas me parece muito grave porque esse documento ele foi pela data publicado no curso do andamento de uma comissão parlamentar de inquérito que está convocando servidores próprios da empresa para prestar depoimento eu vou ler um dia após um dia após o depoimento do senhor Daniel deputado a publicação do dia 10 de setembro de 2021 a CEMIG divulga hoje a IP 4.1 desligamento de empregados que estabelece os procedimentos básicos a serem observados dentre as mudanças há a possibilidade de dispensa em razão da insuficiência de desempenho essa mudança vem de encontro a nova cultura da CEMIG onde certos vem de encontro ou vem ao encontro porque primeiro a ser demitido talvez tenha que ser o redator vem de encontro então podia já sugira que demitam o redator dessa nota porque vir de encontro é colidir o que ele queria dizer talvez seja vir ao encontro então se a insuficiência de desempenho é motivo para demissão quem redigiu esse processo já pode começar a abrir na fila além de coaching eu acho que o presidente está precisando também de contratar alguém especialista no português deputado vou retomar essa mudança vem de encontro a nova cultura CEMIG onde certos comportamentos não são mais tolerados esse conjunto de comportamentos estão no book de identidade cultural que construímos juntos e que pode ser acessado aqui a empresa busca um modelo de gestão mais atual e com resultados sustentáveis eu tive acesso ao book do qual a empresa fez referência na verdade eu tive acesso a toda IP 4.1 o que me chamou a atenção e eu vou já te fazer a pergunta Tiago mas o que me chamou a atenção foi procedimentos de dispensa sem justa causa quando a dispensa será sempre proposta pelo gerente do órgão por meio de formulário desligamento de empresário anexo 1 desta instrução preenchida em única via e em caráter confidencial eu estou lendo o ponto 3.1 e o item 3.1.1 dessa IP 4.1 deverão constar expressamente claramente no formulário desligamento de empregado no espaço próprio os motivos determinantes da dispensa e aqui vem toda a dinâmica vem toda a comissão eles tem um nome próprio para a comissão no caso da CEMIG que são todos gerentes e gerente de outra área gerente da área do empregado enfim um procedimento que foi tornado público no meio do curso de uma comissão parlamentar de inquérito onde nós estamos convocando na condição de testemunhas empregados inclusive concursados da empresa então eu acompanho muito o movimento sindical Tiago conhecimento público a minha trajetória sindical e vejo e tenho recebido muito antes da instalação da comissão a preocupação de sindicatos e associações que representam os empregados da CEMIG sobre denúncias de que haveria sempre mecanismos de medo e de coerção em relação aos servidores próprios confrontarem com as práticas da atual direção eu te perguntaria se você já teve conhecimento em relação a isso essa nova fase da CEMIG em que servidores de carreira são preteridos no seu lugar colocado pessoas do mercado de escolhas políticas partidárias no aparelhamento feito pelo Partido Novo na gestão da empresa o quão frágil a empresa está se tornando na sua política em relação a retirada de servidores próprios fica mais fragilizada em relação a política na defesa da CEMIG que quem está na CEMIG não é da CEMIG está no momento temporário e cumprindo funções alheias ao interesse público é o que nós estamos vendo aqui na CCPI indicação de contratos pelo partido do governador e outras questões que nós vamos identificando a convalidação feita como regra o excepcional se torna regra eu te perguntaria se você tem conhecimento junto aos seus colegas você tem 15 anos de empresa se hoje há um ambiente de satisfação dos servidores próprios com a nova direção da CEMIG que tem instituído práticas de assédio e de coerção eu perguntaria mas considerando que você já avocou o seu direito ao sigilo e considerando que eu não quero expor o senhor volta para a empresa para o seu trabalho eu finalizo aqui presidente com essas considerações e finalizo com essa preocupação de ver a CEMIG editando normas dizendo que determinadas condutas práticas não serão toleradas isso me soa grave no momento que nós estamos investigando e convocando servidores próprios da CPI para vir aqui a comissão prestar esclarecimentos em relação à gestão da empresa então eu não sei presidente se caberia a CPI alguma manifestação mas eu deixo aqui a sugestão para que nós enquanto CPI possamos analisar porque na medida em que a gente aprofundas as investigações e tem acesso às informações a CEMIG aprofunda uma forma de gestão de tornar cada vez mais subjetiva as condições em que o gerente pode pedir a demissão de um empregado a ele subordinado achei grave e acho que merece a nossa atenção aqui na comissão parlamentar de inquérito agradeço são essas minhas considerações sem sombra de dúvida deputada Beatriz Serqueira ainda mais o que agrava ainda mais um dia após a manifestação do senhor Daniel Poliano também funcionário efetivo da CEMIG que veio a essa CPI trouxe algumas informações visivelmente também apreensivo em falar tudo o que sabe visivelmente talvez em virtude de já ter sido alertado conforme essa nota expressa publicada pela CEMIG no dia posterior ao seu depoimento então inadmissível essa lei da mordaça impetrada pela companhia internamente formas antiquadas formas desnecessárias de lidar com funcionários do nível dos funcionários da CEMIG a CEMIG é reconhecida por bons profissionais que possui que ingressaram através de concursos públicos e que engrandecem a companhia totalmente desnecessária a forma e a conduta então eu peço assessoria da comissão que prepare um comunicado um requerimento para ser votado pelos membros desta comissão repudiando a nota interna que chegou ao conhecimento desta CPI existem formas mais republicanas mais sensatas e justas de lidar com os funcionários que fazem da companhia o seu motivo de existência que é o bom funcionamento para toda a população mineira deputado professor Cleiton primeiro parabenizar a deputada Beatriz Serqueira por trazer aqui essa discussão e o senhor também presidente por reforçar já que é algo que nos traz uma grande preocupação o que anota ela é claramente uma forma de coerção de ameaça fruto de atitudes autocráticas arbitrárias autoritárias que a gente a cada dia mais percebe desses que estão à frente da nossa CEMIG é senhor Thiago doutor Thiago antes da minha pergunta presidente eu só queria comunicar e aqui peço até perdão doutor porque eu não tenho o contato aqui do presidente da OAB mas eu comuniquei ao doutor Felipe Santa Cruz presidente da OAB nacional aquilo que estava acontecendo na CEMIG para que o presidente da OAB ele também tenha conhecimento de como estão sendo violados dados sigilosos de membros efetivos e membros filiados a essa ordem a quem a gente reverencia e tem enorme respeito o senhor doutor Thiago como superintendente jurídico corporativo era responsável pelo direito do trabalho na CEMIG inclusive nós temos conhecimento que o senhor é mestre em direito do trabalho pela PUC Minas investigações interceptações de estações de trabalho não deveriam ter sido realizadas sem antes passarem pela análise do senhor e da sua equipe ou o senhor esteve envolvido nessas tratativas deputado posso responder que eu não estive envolvido mas com relação a primeira pergunta eu me resguardo o sigilo em razão em razão da minha posição de advogado na empresa então como advogado o senhor não acha que a CEMIG não fica sujeita ao pagamento de indenizações a esses empregados pelo fato de que a empresa que copiou arquivos dos empregados não estava sequer contratada eu não tenho todos os elementos necessários para fazer uma avaliação desse tamanho então eu vou ajudar o senhor com os elementos necessários olha aqui os anexos referenciados pelos contratos da CEMIG é denominado tratamento de dados pessoais basicamente esse anexo prevê condições específicas aos prestadores de serviços quanto a guarda manuseio confidencialidade de dados pessoais então vamos lá para ajudar o senhor aqui na pergunta que eu fiz anteriormente no caso da Crol os serviços tiveram início em 30 de 11 de 2020 mas o contrato ele só foi assinado em 23 de abril de 2021 vou repetir as datas para que fique clara a presença da imprensa aqui a seriedade do que nós estamos tratando uma empresa que entra na CEMIG na calada da noite que vai até os computadores que pega dados sigilosos sem contrato ela começa a prestar serviço em 30 de 11 de 2020 aí se assina o contrato em 23 de abril o cronograma da Crol pasmem informa que os serviços seriam prestados em 6 meses ou seja só fazer uma continha breve aqui nós concluímos que o contrato foi assinado quando os serviços já estavam com cerca de 90% concluídos portanto a Crol trabalhou 5 meses deputada Beatriz Serqueira seu presidente sem contrato assinado e logo sem ter responsabilidade formal sobre o anexo tratamento de dados pessoais então para ajudar o senhor a se lembrar da situação como que o senhor interpreta isso a Crol poderia ter manuseado dados pessoais de empregados sem ter o contrato assinado e sem manifestar anuência para o anexo tratamento de dados pessoais o senhor considera que houve violação quanto a LGPD deputado eu insisto na minha resposta que uma análise dessa é muito complexa presidente vai ficar difícil presidente seria leviando da minha parte fazer qualquer tipo de análise com relação a isso e além disso mesmo que eu dispusesse de todas as informações a minha função de advogado me traz um sigilo com relação a qualquer avaliação nesse sentido presidente aqui não se trata de nenhum sigilo estou perguntando na visão do senhor como advogado estou perguntando na visão do senhor como servidor da CEMIG eu sou um advogado da CEMIG então eu teria que fazer a defesa da CEMIG numa situação dessa então eu precisaria saber de muitos muito mais detalhes para poder emitir uma opinião porque a minha função como advogado da CEMIG é defender a CEMIG então infelizmente eu não posso colaborar com a resposta a essa pergunta sem mais perguntas presidente eu que agradeço e não havendo mais deputados membros desta CPI que se inscreveram para quaisquer questionamentos eu agradeço a participação aqui do senhor Tiago Lua Barbosa também do senhor advogado doutor Rogério Magalhães Leonardo Batista e suspendo os trabalhos por dois minutos para desfazer a convido a tomar assento a mesa a senhora Virginia Kirchmeyer Vieira seu advogado doutor Marcelo Leonardo composta da nossa bancada vem a mesa também petição da senhora Virginia Kirchmeyer Vieira advogada da CEMIG OAB detalhada pessoalmente e assistido por seu defensor infracinado qual seja o doutor Marcelo Leonardo tendo sido intimada para depor como testemunha nesta CPI em 13 de setembro de 2021 vem expor a vossa excelência que nos termos de orientação da comissão de defesa de prerrogativas da OAB e tendo em vista que a CEMIG não a desobrigou do dever de manter sigilo profissional para respeitar a proibição contida no artigo 207 do Código de Processo Penal e a norma do artigo 7º inciso 19º da Lei Federal nº 8.906 de 4 de julho de 1994 Estatuto da Advocacia e da OAB vai exercer o dever de silêncio em relação a perguntas que digam respeito a fatos de que tenha conhecimento em razão do exercício da profissão de advogada da CEMIG assistente jurídica da Diretoria de Regulação e Jurídica para não incorrer em violação do sigilo profissional artigo 154 do Código Penal nesses termos requer a juntada desta aos autos da CPI para todos os fins de direito Presidente Qual a palavra Parece que esse é um texto padrão e tem sempre uma fala assim tendo em vista que a CEMIG não o desobrigou de manter sigilo Como o governador tem se manifestado reiteradamente em sentido oposto eu acho que a gente poderia dar ciência ao governador do descumprimento das recomendações públicas dele por parte da direção da CEMIG já que ela não está desobrigando aqueles que vêm aqui de manter sigilo e isso me parece uma desobediência clara à orientação expressa que o governador tem dado publicamente ao povo de Minas dizendo que ele determinou que a CEMIG disponibilizasse todas as informações necessárias à CEMIG acho que a gente poderia fazer essa manifestação ao governador desse descumprimento de ordem expressa que ele já anunciou diversas vezes ao povo de Minas Nossa assessoria e consultoria poderia preparar um requerimento nesse sentido eu peço a juntada aos autos da CPI da petição e dando sequência a presidência comunica que a convocada presta depoimento na condição de testemunho estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme a legislação pertinente informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão a presidência nos termos do artigo 203 do código de processo penal solicita que a testemunha declare seu nome completo idade estado civil local de residência e profissão boa tarde meu nome é virgínia kirchmaier vieira sou advogada casada 49 anos tenho um filho e resido em belo horizonte a senhora é funcionária pública concursada da semig não senhor é funcionária da semig há quanto tempo eu sou empregada da semig há quatro anos desde agosto de 2017 qual cargo a senhora ocupa atualmente eu sou advogada e ocupo o cargo de assessora jurídica passo agora a palavra ao deputado relator Sábio Souza Cruz para que faça os questionamentos que julgar necessários boa tarde boa tarde doutora virgínia doutor marcelo demais companheiros renovo os meus cumprimentos eu queria passar alguns dados aqui a respeito da sua trajetória doutora virgínia se houver algum equívoco a senhora interrompa por favor a senhora foi do conselho de administração da taesa entre abril de 2017 e abril de 2018 subsecretária da casa civil do governo do estado de minas gerais de março de 2015 a janeiro de 2017 julho de 2017 julho subsecretária de assessoria técnica legislativa da secretaria de casa civil até agosto de 2017 dentre as inúmeras funções que a senhora já desempenhou para o governo de minas gerais foi a de membro do conselho de administração da taesa representando o acionista majoritário confere hoje a senhora desempenha a função de assessora de governança corporativa do conselho de administração da semig desde quando desde julho de 2018 de sua experiência em ambas as funções de membro do conselho da taesa de assessora do conselho de administração da semig quando houve mudança de filosofia quanto ao desinvestimento da semig na taesa deputado essa é uma informação que eu não me recordo sinceramente a questão do desinvestimento ela já vem sendo debatida há muito tempo agora especificamente na taesa sinceramente eu não me recordo lembra quando ouviu falar nisso pela primeira vez semig vender essa participação bom os desinvestimentos eles vêm sendo discutidos há muito tempo eu me recordo dos idos de 17 mas eu não não sei precisar o senhor exatamente a data e quando isso se tornou mais forte enfim mas há muito tempo esses desinvestimentos eles vêm sendo discutidos no âmbito da semig em números aproximados e tal a senhora a taesa representa quanto do lucro no âmbito da semig não tenho esse conhecimento nem valores aproximados não percentual quanto qual é esse percentual não senhor a senhora sabe dizer qual foi o lucro da taesa no último ano não não sei no ano que a senhora foi conselheira sabe o lucro ou nem no ano que foi conselheira eu fui conselheira da taesa como suplente então eu participei de algumas reuniões da taesa eu não era conselheira titular eu participei como suplente e participei de algumas reuniões e nunca soube qual é o lucro ou prejuízo da empresa mesmo tendo sido conselheira suplente não me recordo excelência desde quando a senhora conhece o senhor reinaldo passanese desde janeiro de 2020 quando ele assumiu a presidência da semig partindo do pressuposto que é o conselho de administração quem elege o presidente e os demais diretores estatutários da companhia e que a senhora dentre suas funções secretaria ao conselho de administração relate como se deu o processo de indicação do senhor reinaldo passanese para o cargo de presidente no âmbito do conselho de administração no âmbito de uma reunião do conselho o nome dele foi apresentado ao conselho ao colegiado e aprovado durante uma reunião apresentado por quem? ele vem apresentado pelo presidente do conselho que chega com a a deliberação e é aprovado e é deliberado e é analisado pelos membros e foi aprovado em janeiro de 2020 Houve uma contratação de uma empresa de headhunter para selecionar o senhor reinaldo passanese para o cargo de presidente da companhia? Excelência tenho conhecimento que houve a contratação de uma empresa Nessa reunião do conselho o relatório dessa empresa de headhunter foi distribuído aos membros do conselho? Não me recordo desse detalhe Excelência A senhora chegou a ver esse relatório? Não senhor Não, mais uma Então vamos anotando aí Mais uma que não viu o relatório A senhora sabe que quem selecionou essa empresa de headhunter para que realizasse o processo de seleção do presidente da empresa foi o conselho de administração? Não tenho conhecimento dessa pergunta Excelência A senhora não era secretária do conselho? Sim, mas eu secretario a reunião e essa atividade relacionada a contratação de empresas isso se faz no âmbito da CEMIG não no âmbito do conselho de administração Essas reuniões que a senhora secretaria elas são registradas em ata? São registradas em ata É possível verificar na ata se foi distribuído o relatório da empresa de headhunter para os conselheiros? De headhunter não foi distribuída esse relatório senhor Então eles deliberaram escolher o senhor Reinaldo sem ter acesso ao relatório da empresa de headhunter No momento da reunião esse relatório eu não tenho conhecimento dele Sabe por quais motivos o ex-presidente da CEMIG foi demitido? Ele se demitiu ou foi demitido? Não tenho conhecimento excelência eu sei que ele ele saiu da CEMIG na verdade ele renunciou desculpa o doutor Bellini ele renunciou ao cargo dele Desculpa eu refaço aqui a resposta do doutor Bellini ele apresentou a renúncia dele ao cargo de presidente da CEMIG Sabe informar se o ex-presidente discordava do processo de desinvestimento da Taesa ou ainda do processo de desestatização da CEMIG? Não tenho conhecimento dessa posição do doutor Bellini desconheço a posição dele A senhora além de secretarial do conselho de administração da CEMIG também é assessora da diretoria de regulação jurídica nesse aspecto a senhora sabe informar porque a empresa CROL que presta serviço para a CEMIG e o escritório de advocacia Lefosse constam como credores no processo de recuperação judicial da Renova? Não senhor não tenho conhecimento São essas os questionamentos iniciais senhor presidente Muito obrigado deputado relator Sábio Sousa Cruz passo agora a palavra ao deputado Zé Guilherme para seus questionamentos nada obrigado senhor presidente deputado Cássio Ares cumprimentando o nosso nobre relator deputado Sábio a colega Beatriz Serqueira professor Cleiton deputado Zé Reis do nosso decano doutor Elita Arquini e os outros todos que nos assistem pela televisão doutora doutora virgínia a senhora está na CEMIG desde quando? desde agosto de 2017 qual é a sua formação? eu sou advogada sou mestre em direito pela UFMG ok a senhora pode nos informar que providências foram tomadas pela diretoria da CEMIG assim que a companhia recebeu dois ofícios do ministério público com solicitação de informações sobre denúncias de corrupção favorecimentos desvio de materiais na área de suprimentos excelência quando esses ofícios chegaram na CEMIG foi feita uma consulta aos advogados norte-americanos tendo em vista que a CEMIG ela tinha um acordo de cooperação com o DOJ e com a SEC e esses advogados norte-americanos essa consulta foi feita pelo fato de esses ofícios do ministério público fazerem referência à corrupção então tendo em vista os fatos envolvidos a diretoria da CEMIG fez essa consulta para saber se precisava fazer uma investigação nos moldes aceitáveis pelas autoridades estrangeiras ou se ela poderia fazer uma investigação interna esses foram os primeiros passos que foram feitos como os advogados estrangeiros fizeram referência a uma comunicação às autoridades estrangeiras a CEMIG então decidiu a diretoria decidiu por contratar uma investigação especializada independente externa que cumprisse as regras de governança nacionais e estrangeiras para que isso não tivesse nenhuma implicação negativa para a CEMIG a senhora esteve envolvida na definição dessas providências não excelência eu não estive envolvida na definição dessas providências sobre essas denúncias recebida do ministério público a senhora pode explicar como foi iniciado o processo de contratação da Croll e dos assessores jurídicos para realizar a investigação independente sim bom é tão logo né houve essa orientação dos advogados estrangeiros é foi feito um pedido de proposta para a Croll a Croll apresentou uma proposta dos trabalhos dela da metodologia que ela utilizaria para esses trabalhos essa proposta foi aceita pela diretoria da CEMIG e os trabalhos tiveram início dentro de um caráter de extrema reserva tendo em vista o que estava descrito ali na denúncia nos relatos né que chegaram e tendo em vista também o prazo que o Ministério Público havia concedido para essas respostas qual que era o prazo para essas respostas pois é qual que era o prazo no primeiro ofício era um prazo de 15 dias o ofício que chegou inicialmente então já tem essa resposta podia mandar para nós também essas respostas elas o primeiro contato com o Ministério Público foi feito né relatando que havia que a CEMIG não tinha essas informações de pronto e que havia iniciado um processo de contratação e de investigação independente externa tendo em vista as implicações que isso teria para a CEMIG também num âmbito internacional e a partir desse momento as investigações elas tiveram início internamente com esse reporte ao Ministério Público ao fim ao cabo depois de 15 dias algo foi respondido ao Ministério Público foi respondido essa manifestação que essas investigações tiveram início e desde então são feitos reportes ao Ministério Público com relação às investigações isso aí a gente podia pedir a cópia dessas manifestações desde a primeira para o Ministério Público nós investigamos o que já restou apurado aliás presidente eu queria também solicitar que a gente a assessoria preparasse um requerimento que a gente pedisse cópia da ata da reunião do Conselho em que foi indicado o atual presidente para a gente ver lá se alguém teve notícia lá do relatório da empresa que selecionou o doutor Reinaldo que até agora acho que a senhora é a décima pessoa que eu pergunto se viu esse relatório ninguém viu o relatório esse relatório eu chego até a imaginar que pode até não existir mas é estranho que não exista porque foi pago então vamos fazer o requerimento pedindo cópia dessa ata para ver se consta na ata a entrega aos conselheiros do relatório da empresa de Red Hunter que foi cujo trabalho de prospecção resultou na seleção dessa cabeça para assumir a CEMIG doutora Virginia a lei 13.303 como conhecida como a lei das estatais autoriza essa modalidade de contratação qual modalidade excelência da contratação da CRO da CRO sim excelência a CEMIG consultou outras empresas de investigação além da CRO deputado só porque como relator a gente precisa depois se pergunta essa modalidade é modalidade verbal ela explicou nobre relator como que foi feito mas aí verbalmente ela recebeu ordem para começar e começou foi assim doutora Virginia a CRO apresentou uma proposta sim e essa proposta teve o aceite verbal escrito e os trabalhos tiveram autorização para serem iniciados verbal por escrito também por escrito bom não consta isso aqui para nós não isso aí não condiz com a realidade não a pergunta é minha ou de outros deputados não faz parte da nove relator o senhor sim nove relator o senhor sim na verdade a palavra está com o deputado Zé Guilherme ele concede a parte a quem ele desejar e tendo algum questionamento por parte dos demais membros este presidente vai assegurar a oportunidade de poder indagar a testemunha relator mais alguma questão não o senhor estava perguntando não é porque a gente não tem essa informação que essa ordem de serviço foi formalizada eu na 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 reunião passada o deputado sabe eu pedi um requerimento de que a SEMIG nos informasse como é que isso aconteceu isso na reunião passada eu pedi esse requerimento para que a gente tenha o documento na mão para para que a gente faça essa veriguação então de novo doutora Virginia a SEMIG consultou outras empresas de investigação além da CRO se sim porque não as contratou excelência eu não tenho conhecimento dessa essas outras iniciativas outras consultas a senhora pode afirmar se os assessores iniciaram seus trabalhos na SEMIG depois de ter suas propostas de trabalhos aceita pela companhia os assessores são da CRO sim senhor eles iniciaram os trabalhos após a proposta e o aceite dessa proposta a senhora sabe informar se algum pagamento foi feito a esses prestadores de serviço antes que o contrato de prestação de serviço tivesse sido assinado não excelência nenhum pagamento foi feito antes do contrato ser assinado a senhora pode nos explicar qual é a dinâmica de trabalho da equipe de investigação excelência eu me reservo no dever de sigilo tendo em vista que esse essa questão da dinâmica de trabalho pode colocar em xeque o próprio trabalho da comissão que está investigando então eu peço desculpas a senhora tem conhecimento da decisão do ministério público de contas que determinou o arquivamento de denúncias sobre a suposta ilegalidade da contratação de profissionais adnuntum para ocupar posições de liderança na semig sim excelência na semana passada o ministério público de contas determinou o arquivamento de uma denúncia sobre a contratação externa de profissionais para ocupar posições de liderança na casa sabe informar se a decisão sobre a contratação de profissionais adnuntum para ocupar posições de liderança na semig foi aprovada pelo conselho de administração sim excelência foi aprovada pelo conselho de administração ok senhor presidente diante dessa resposta eu gostaria de solicitar a consultoria que elabore requerimentos ao ministério público de contas e a semig para que nos envie cópia dessa decisão do ministério público de contas que determinou o arquivamento da denúncia de suposta ilegalidade da contratação de profissionais adnuntum para ocupar posições de liderança na semig por ora são essas perguntas agradeço senhor presidente eu que agradeço deputado Zé Guilherme pela sua participação passo agora a palavra ao deputado professor Clayton para seus questionamentos mais uma vez boa tarde presidente boa tarde de todos os deputados deputados primeiro peço desculpas ao deputado Zé Guilherme aqui por ter interferido naquele momento mas é porque eu não consegui me segurar aqui agora presidente eu só queria fazer aqui uma indagação a depoente ela está aqui na condição de advogado ou está na condição de secretária do conselho porque na condição de secretária do conselho ela não tem que se reservar a responder as nossas perguntas é a indagação que eu faço presidente daquilo que for competência das atribuições dela enquanto secretária do conselho ela tem por dever e obrigação responder a todos os questionamentos naquilo que for questionamento em virtude das atribuições dela enquanto assessora jurídica eu acho que ela tem os direitos dela resguardados conforme petição apresentada professor Cleito obrigado pela resposta presidente eu só já tinha ouvido falar que era muito bom fazer parte do conselho da semig mas pelo que a gente está ouvindo aqui é melhor ainda deputado você não precisa nem saber quanto que houve de arrecadação na companhia que se trabalha isso é interessante doutora Virginia vamos então aqui algumas perguntas a senhora trabalha no mesmo andar da diretoria procede sim senhor a senhora presenciou que foi reservada uma sala específica para o senhor Cássio Azevedo nesse andar não tenho conhecimento desse fato interessante presidente é interessante porque gerentes sabem diretores sabem e quem trabalha no andar mesmo andar onde tinha essa sala não sabe responder para a gente beleza continuando aqui algumas perguntas acerca desses contratos quem ou qual departamento da CEMIG é responsável pelo controle de legalidade das investigações procedidas pelas empresas Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Sampaio Ferraz e Kroll desculpa excelência não entendi sua pergunta quem ou qual departamento da CEMIG é responsável pelo controle de legalidade das investigações procedidas pelas empresas Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Sampaio Ferraz e Kroll excelência essas empresas elas foram contratadas né pela CEMIG eu não compreendi exatamente a pergunta do senhor quem é responsável pelo controle de legalidade das investigações procedidas por essas empresas pergunta simples bom o controle da contratação dessas empresas essas empresas foram contratadas pelo setor de compras e prestam serviços na CEMIG dentro de um contexto geral não existe uma uma segmentação para essas empresas pelo que eu sei a senhora nas funções de secretariado do conselho de administração teve conhecimento do trabalho de consultoria elaborado pela Boston Consult Group para o governo de Minas Gerais logo no início de 2019 no qual havia diretrizes para substituir gestores de carreira da CEMIG por profissionais vindos do mercado privado não excelência eu não tive conhecimento dessa diretriz por essa empresa a senhora ouviu dizer que essa empresa estaria contratando profissionais fora da CEMIG para como estratégia quebrar o chamado telhado de vidro que era exatamente feito pelos servidores de carreira da empresa não excelência não tive conhecimento desse fato uma das convalidações de atos analisados por essa CPI é a segunda contratação da ESEC para o serviço de assinamento de três diretores estatutários para a CEMIG financeiro, jurídico, participações adicionadas esses diretores foram nomeados em março de 2020 mas o contrato com a ESEC foi assinado em agosto de 2020 sabemos que diretor estatutário obrigatoriamente tem que passar pela aprovação do Conselho de Administração senhora confirma? Confirmo especificamente quanto aos senhores Eduardo Soares Rafael Falcão Noda eles foram indicações pessoais do senhor Reinaldo Pazanese filho? Não tenho conhecimento desse fato excelência é interessante porque as perguntas do deputado Zé Guilherme a senhora conseguiu responder as minhas a senhora não responde nenhuma mas vamos continuar aqui com relação ao diretor Maurício Dallanese ele é uma indicação pessoal do senhor Reinaldo Pazanese filho? Também não tenho conhecimento desse fato excelência Conselho de Administração da CEMIG aceita indicações pessoais do presidente da CEMIG para os cargos de diretores? Os cargos de diretores do conselho de administração eles são aprovados os cargos de diretores desculpa da diretoria executiva da CEMIG eles são aprovados pelo conselho de administração mas a minha pergunta é se o conselho de administração aceita indicações pessoais do presidente da CEMIG é simples assim? Não tenho conhecimento dessa especificidade que o senhor colocou na sua pergunta me desculpa mas a senhora secretária do conselho de administração não sabe me responder uma coisa tão simples a pergunta é a mais simples possível se o conselho de administração aceita indicações pessoais do presidente da CEMIG como não tem conhecimento disso só não participa das reuniões não faz abratura de ata a minha pergunta é simples basta indicar e pronto o conselho vai referenda não tem conhecimento para responder isso todo diretor ele passa por um background check pela área de complice quando há a indicação depois que esse background check é realizado o nome vai para o coald que é o comitê estatutário de auditoria que dá um parecer sobre a possibilidade ou não de essa pessoa assumir uma diretoria e aí nessa fase é que o nome é submetido ao conselho de administração para aprovação ou não a senhora prestou depoimento 2021 a delegacia especializada de combate à corrupção da polícia civil não senhor a senhora participou da contratação do escritório Croll Associates Brasil Limitada quais foram suas atribuições nessa contratação eu não participei da contratação do escritório Croll a CEMIG em nota publicada na imprensa no último dia 9 alega que a contratação da Croll foi devida à instauração de inquérito civil no Ministério Público de Minas Gerais sobre irregularidades na área de suprimentos o depoente Leandro Correia de Castro informou a essa CPI que este inquérito foi instaurado em maio de 2020 e que em julho de 2020 o Ministério Público de Minas Gerais enviou ofício à CEMIG requerendo informações sobre os fatos denunciados se a CEMIG conhecia o inquérito desde julho de 2020 por que que ela autorizou a Croll a iniciar o serviço em dezembro de 2020 e assinou o contrato somente em maio de 2020 no mínimo a CEMIG teve tempo para formalizar o contrato entre julho e novembro de 2020 a senhora não concorda? a pergunta do senhor é se eu concordo ou a senhora concorda que houve tempo hábil para a CEMIG lavrar um contato com a Croll já que as denúncias elas são de maio de 2020 em novembro de 2020 começa a investigação o contrato só é assinado em abril de 2021 a minha pergunta é simples se a senhora concorda que houve tempo hábil entre maio a novembro para que fosse realizada essa contratação e formalizar um contrato porque nas suas respostas e aí foi a minha intervenção que a gente não viu contrato nenhum chegando aqui antes ou algum contrato formal apenas o que a gente tem conhecimento é que foi isso foi só verbalizado se caso houve um contrato deputado Sábio Sousa Cruz nós temos dois contratos então para a contratação da mesma empresa lá no sul de Minas a gente tem uma expressão que é assim para cima de mim só Deus e meu chapéu nós não estamos lidando aqui com pessoas leigas em algumas questões a minha pergunta é muito simples senhora Virginia a CEMIG não teve tempo para formalizar o contrato entre julho e novembro de 2020 não teve excelência a notificação a intimação do ministério público que iniciou todo esse processo de investigação e consequentemente a contratação da CRO ela chegou na CEMIG em novembro de 2020 eu desconheço a informação que o senhor traz do senhor Leandro essa intimação chegou em novembro de 2020 daí foi estartado um processo para essa investigação de um de uma denúncia que relatava algumas questões de caráter sério grave de corrupção dentro da empresa e foi a partir daí que foi estartado esse processo a nota da CEMIG enviada à imprensa deixa transparecer que o ministério público de Minas Gerais solicitou a CEMIG realizar a investigação afinal de contas o ministério público de Minas Gerais solicitou informações a CEMIG ou solicitou a CEMIG investigar o caso ele solicitou informações a respeito de investigações na CEMIG e a partir deste momento a CEMIG iniciou uma investigação a esse respeito por acaso foi o ministério público que sugeriu a CEMIG a contratação da CRO e das demais empresas de investigação acredito que não excelência desconheço esse fato o depoente Daniel Poliano Godó informou essa CPI que a senhora na noite do dia 3 do 12 de 2020 acompanhou um funcionário da CRO para que ele fizesse a extração de dados de estações de trabalho no departamento jurídico da CEMIG quem solicitou que a senhora acompanhasse o funcionário da CRO excelência esse fato que foi relatado aqui ocorreu realmente na noite eu não me recordo exatamente o dia 3 de dezembro de 2020 bom e eu acompanhei o empregado da CRO para a extração de informações de equipamentos da CEMIG informações da CEMIG no ambiente dentro da empresa para basear para dar sustentáculo as investigações que estavam ocorrendo a partir da investigação realizada e a partir do pedido de informações do Ministério Público a respeito do fato ocorrido na área de compras não mas a senhora não me respondeu quem determinou que isso fosse feito ok bom essa na verdade a minha pergunta até eu vou até um pouco mais quem fez a senhora sair de casa para se prestar um serviço desse excelência eu não saí de casa para prestar um serviço desse senhor me desculpa eu estava na minha estação de trabalho a noite 10 horas da noite não foi 10 horas da noite mas se tivesse sido senhor me desculpa eu estaria ali também eu costumo ficar na semig num horário estendido dadas as minhas atribuições eu não tenho um horário de trabalho regular que eu saia da semig às 17h30 18h eu estava no meu horário regular de trabalho por volta de oito e pouca é um horário normal eu estou na semig e eu estava na minha estação de trabalho e me foi solicitado que acompanhasse o rapaz quem solicitou foi o diretor de serviços compartilhados que monitora as estações de trabalho qual o nome qual o nome por favor Hudson Félix seu Hudson Félix que já passou por aqui pode continuar isso e me solicitou que eu acompanhasse o empregado da Crol que estava na empresa fazendo a coleta de informações dos computadores da semig para subsidiar as investigações que estavam ocorrendo no âmbito da empresa sem contrato diga de passagem além da estação de trabalho do senhor Daniel Poliano quais outras foram interceptadas pelos funcionários da Crol ele foi em outros departamentos como suprimentos compliance secretaria geral auditoria interna comunicação empresarial excelência tendo em vista que essa é uma investigação de extremo sigilo está em sigilo tanto na CEMIG quanto no Ministério Público eu sinceramente eu não não posso dar essa informação para o senhor é um dever profissional de quais computadores que foram coletadas essas informações quantos excelência essa é uma informação também que eu acho que expõe a investigação por isso eu me reservo no dever de não nós vamos ouvir de presente é muito estranho é muito estranho nós vamos fazer um requerimento aqui também solicitando essa informação mas eu acho que por trás desse direito de informações fica muito subliminar fica muito subjetivo na verdade aquilo que pode ser informado aquilo que não pode ser informado então assim senhorita Virginia eu gostaria muito que a senhora se atentasse para responder aquilo que traz colaborações para esta é claro que não ferindo seu direito ao sigilo profissional mas nós não estamos perguntando nada detido ao conteúdo das investigações nós estamos questionando alguns dados e números que não interferem na investigação de maneira alguma então eu reitero e peço a senhora que esclareça quantos quantas estações de trabalho foram monitoradas ou foram acessadas pela empresa Croll com seu acompanhamento excelência eu reitero que essa informação coloca em xeque o sigilo das investigações eu discordo eu discordo eu discordo e reitero aqui a solicitação para que a senhora possa informar esta comissão quantas estações de trabalho foram monitoradas pela empresa Croll com seu acompanhamento presidente se me permite o sigilo já foi quebrado por ela junto com outro com o funcionário da Croll a mando do senhor Hudson Félix isso já foi uma quebra de sigilo inclusive nós solicitamos o vídeo e o vídeo vai mostrar onde que a senhora Virgínia ela foi inclusive eu já tive a oportunidade de ver uma parte do vídeo então assim o sigilo já foi quebrado e nós vamos ver o vídeo senhora Virgínia seria assim de grande valia para essa CPI uma contribuição da senhora respondeu que o presidente indagou porque nós vamos ver o vídeo que foi solicitado pelo senhor Daniel que disse aqui que tem cópia do mesmo qual palavra senhora Virgínia excelência eu sinceramente eu peço desculpas eu compreendo que a informação dos custodiantes e dos investigados mesmo sendo em números que isso expõe as investigações e nós temos o dever de sigilo dessas investigações eu peço sinceras desculpas quais os horários que foram feitas essas intervenções nas estações de trabalho a senhora pode me informar excelência que eu acompanhei sim que é que eu posso dizer foi por volta de oito e meia oito e meia após expediente em que não se encontravam servidores lá em atividade no momento os servidores administrativos sim não havia ninguém nessas estações a senhora tomou conhecimento de que o contrato com a CRO passou por uma convalidação posterior sim senhor a senhora sabe me dizer o motivo pelo qual foi feita essa convalidação sim senhor qual como a área de compras é que é a responsável por todo o processamento de contratações dentro da empresa e como os serviços da CRO tinham como objeto é a investigação que envolvia exatamente a área de compras então é essa contratação ela foi feita uma proposta autorizada a proposta autorizado o início dos trabalhos para depois formalizar o contrato para que essas informações fossem preservadas e não houvesse nenhum problema relacionado a segurança das informações para as investigações essa informação a senhora não considera que é um sigilo profissional então a senhora pode trazer a baila é tão curioso que dependendo da resposta pode ser passada dependendo não pode ser passada de acordo com a única avaliação da testemunha que ora faz as suas pontuações e declarações professor Cleiton nessa contratação verbal da CRO quem fez a contratação procurou resguardar a empresa de algum alguma informação sigilosa algum segredo empresarial que a CRO tivesse acesso ainda sem ter qualquer contrato com a CEMIG excelência como que se resguardou a empresa na proposta da CRO havia na proposta na proposta da CRO havia uma uma nota um disclaimer digamos assim de que os serviços que seriam prestados seriam prestados com a observância de toda a confidencialidade de toda a questão relacionada a investigação as regras relacionadas a investigação forense com o resguardo das informações posteriormente quando da assinatura do contrato o termo de confidencialidade foi reafirmado e convalidado também mas enquanto ela estava tendo acesso a empresa estava desprotegida de algum termo de confissibilidade de confidencialidade eu compreendo que não pelo seguinte com todo respeito excelência porque na proposta dela havia esse dado e com o aceite da proposta isso foi aceito pela empresa como ela expôs isso na proposta e a empresa aceitou essa seria um ajuste um contrato mesmo que não formal o que foi feito a posteriori com convalidação é uma posição meio fragilizada da empresa nesse aspecto dependendo do item que constava numa proposta essa proposta foi entregue a quem foi a pessoa estranha também igual da exec assim não foi dirigida a quem essa proposta foi dirigida a diretoria da semig eu tive conhecimento disso genérico assim a diretoria ou ao diretor fulano ao diretor Eduardo e a diretoria da semig aos cuidados do diretor Eduardo tinha punição na proposta se houvesse vazamento não tenho essa informação excelência deputado posso continuar então entre os computadores que a gente vai ver no vídeo nós vamos encontrar a senhora com o servidor da Crol trabalhando no computador do Manuel Divino que é gerente de relações de consumo excelência senhor me desculpa essa é uma informação realmente que eu devo manter o resguardo senhor me desculpa sem problema a senhora tem um extenso currículo tendo sido inclusive professora de direito em curso pós-graduação a senhora se sentiu confortável em prestar esse serviço ou a senhora não se sente envergonhada de ter levado uma pessoa estranha sem contrato formalizado com a CEMIG para realizar essa coleta de dados em estações de trabalho de servidores da CEMIG como explicar isso para amigos e colegas de trabalho excelência eu compreendo que as estações de trabalho nas quais nós trabalhamos elas são de propriedade da CEMIG assim como as informações a CEMIG ela tem uma série de instruções atos normativos e instruções de procedimentos em que ficam muito claros que não há nenhuma expectativa de privacidade nas informações salvas nas estações de trabalho da CEMIG que a CEMIG tem o direito de acessar essas informações a qualquer momento isso é de conhecimento de todos então sinceramente eu compreendo que a CEMIG estava no direito dela de matéria de investigação a senhora está utilizando de um mecanismo de um artifício através do estatuto da ordem dos advogados que prevê o direito de confidencialidade de informações no exercício da profissão a senhora não acha que violar uma estação de trabalho de um advogado que tem nessa estação também a sua confidencialidade da profissão um advogado que não está sendo investigado pela companhia não é o mesmo o mesmo direito a confidencialidade dessa pessoa excelência senhor me desculpa mas eu compreendo que não a senhora está dizendo que as informações é de propriedade da CEMIG quem é a dona da CEMIG a CEMIG as ações da CEMIG 17% são do estado e 83% quem é o sócio majoritário da CEMIG é o estado de Minas Gerais muito obrigado a população mineira é dona da CEMIG não é isso a senhora conhece a lei das estatais no seu artigo 85 da fiscalização pelo estado e pela sociedade artigo 85 os órgãos os órgãos de controle externo e interno das três esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas inclusive aquelas domiciliadas no exterior quanto a legitimidade a economicidade e a eficácia da aplicação de seus recursos sob o ponto de vista contábil financeiro operacional e patrimonial parágrafo primeiro para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o CAPT os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e as informações necessárias à realização dos trabalhos inclusive aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista nos termos da lei número 12.527 de 18 de novembro de 2011 parágrafo segundo doutora Virginia o grau de confidencialidade será atribuído pelas empresas públicas e sociedades de economia mista no ato de entrega dos documentos e informações solicitados tornando-se um órgão de controle com o qual foi compartilhada a informação sigilosa corresponsável pela manutenção de seu sigilo a senhora pode muito bem se negar a prestar as informações perante todo o público mas nós vamos reivindicar uma reunião secreta em que a senhora tem por obrigação informar a essa CPI tudo o que for questionado e perguntado sobre essas informações eu solicito a consultoria que prepare um requerimento solicitando uma reunião secreta com a senhora Virginia para que possa ser apreciado o requerimento e feito essa reunião para que a senhora possa esclarecer obedecendo os artigos da lei de licitações da lei de estatais me perdoe professor Cleiton siga tudo bem presidente porque a gente não pode permitir que se relativize algo tão sério eu comentava brevemente aqui com a deputada Beatriz Serqueira diante do que a gente está ouvindo que segurança que as pessoas têm para trabalhar na SEMIG hoje não se pode relativizar o absoluto e quando eu digo que não se pode relativizar o absoluto no sentido de que se tem algo que é absoluto são dados de advogados de servidores acessar computadores na calada da noite depois que todos foram embora nós não podemos permitir que se normalize isso de pessoas não investigadas há que se lembrar de pessoas não investigadas tanto é que eu fiz a pergunta aqui exatamente porque o seu Manuel Divino não é nem investigado perfeita lembrança ele era simplesmente gerente de relações de consumo e a pergunta que eu fiz aqui para o seu Daniel Poliano um servidor é normal ele abrir um e-mail pessoal num computador da SEMIG é normal ele ter acesso a dados que pertencem exclusivamente a ele o que não é normal é o que nós estamos ouvindo aqui presidente não tem contrato isso que fique claro para o povo de Minas Gerais tudo foi feito sem contrato a gravidade do que está posto aqui não pode ser normalizado não pode alguém vir aqui muito bem treinado é passando por treinamento de media training passando antes pela sala do presidente porque a gente tem informações que pessoas estão passando pela sala do presidente estão sendo pressionados e aí o senhor muita sabedoria convoca essa reunião secreta para que a gente possa esclarecer a gravidade dos fatos que a cada dia se tornam mais robustos aqui e só para encerrar dia 8 de janeiro de 2021 nós estivemos diante de uma destituição em massa de liderança da CEMIG que gerenciava as áreas estratégicas da empresa dentre elas gerente superintendente do jurídico toda a área de suprimentos gerente da secretaria geral a gerente de compliance e o gerente de comunicação todos esses funcionários de carreira e segundo os nossos levantamentos servidores exemplares nós queremos saber presidente de quem foi ou de quem partiu a decisão dessas destituições focando isoladamente um servidor gerente da secretaria geral o senhor Carlos Finhalt o qual a senhora doutora Virginia conhece muito bem ele cuidava da agenda atas e ritos relativos ao conselho de administração de eleitoria executiva qual o real motivo da destituição desse senhor e a ocupação do seu cargo por um empregado sem concurso blindar a empresa de atitudes não republicanas isso a gente cada dia que passa a gente tem mais certeza disso executar um plano de desmonte e de sabotagem da companhia sem que os empregados da companhia tomassem conhecimento é isso que a gente está presenciando aqui presidente eu retomo posteriormente passo a palavra para seus questionamentos a deputada Beatriz Serqueira bem mais uma vez boa tarde boa tarde Virginia boa tarde doutor Marcelo Virginia você teve você se reuniu com algum membro da comissão parlamentar de inquérito não senhora você teve alguma reunião ou alguma visita vou mudar a pergunta você teve alguma visita de algum membro da comissão parlamentar de inquérito no dia de hoje não senhora bem eu ainda gostaria por favor que você retomasse o processo de contratação da CRO eu tive acesso aos documentos que a CEMIG enviou aqui para a CPI e de fato eu confesso que algumas dúvidas e contradições com depoimentos de outras testemunhas com depoimento da senhora agora então por favor descreva o processo de contratação da CRO daquilo que a senhora tem um conhecimento que motivou a contratação quem decidiu pela contratação da CRO porque por inegibilidade de licitação quem assinou o parecer de inegibilidade e quem autorizou o início dos trabalhos da CRO antes da assinatura do contrato bom excelência são várias perguntas né eu vou fazer um relato e se por um acaso algumas das perguntas não ficar clara a senhora por favor me repergunte é em novembro chegou na CEMIG é intimação do ministério público para esclarecimentos informações documentos de um fato descrito numa denúncia que chegou ao ministério público relacionada a atos de corrupção na área de compras da CEMIG tendo em vista né os fatos ali relacionados a gravidade dos fatos relatados nessa manifestação do ministério público encaminhada a CEMIG a CEMIG fez um contato com os assessores estrangeiros que apoiam a CEMIG perante os órgãos internacionais porque a CEMIG já tinha de fatos anteriores um acordo de cooperação com o DOJ e com a SEC e tendo em vista que os fatos relatados ali diziam respeito também a atos de corrupção tais como foi no passado relatado e que originou esse acordo essa cooperação com os órgãos internacionais houve então essa consulta para se estabelecer se essa investigação se esse para a resposta ao ministério público sobre esses fatos que foram narrados ali se eles seriam conduzidos internamente ou se deveriam ser a partir de uma investigação independente externa cumprindo regras tanto de direito nacional quanto de direito internacional bom tendo em vista que essa resposta veio nesse sentido foi então definido a resposta foi pela investigação externa investigação externa porque teria sim que fazer essa comunicação ao DOJ sobre que é o departamento de justiça norte-americano que deveria por por conter ali relatos de atos de corrupção esse acordo de cooperação onde a gente encontra eu eu penso que esse acordo não é público não é público excelência então eu não não tenho essa informação para a senhora mas existe esse ato de de cooperação com o DOJ bom tendo em vista esse cenário e tendo em vista também que precisava de uma contratação externa para essas investigações considerando que quem tramita toda essa contratação dentro da CEMIG é a área de compras e a área de compras estava ali relatada então fez-se uma consulta a CRO para que ela apresentasse uma proposta para uma contratação de inexigibilidade porque a CRO era única só ela faz o serviço que estava sendo necessário para a CEMIG não excelência esse fato em si eu não tenho conhecimento sinceramente quem escolheu a CRO para fazer a ela uma consulta direta foi a diretoria que escolheu a CRO eu não sei informar a senhora exatamente porque a CRO e não uma outra empresa e como que isso se deu Regina não bom continue por favor bom então nessa perspectiva não tinha como a CEMIG rodar um contrato na área de compras antes da prestação de serviço tendo em vista que o objeto do contrato o escopo do contrato seria exatamente investigar quem faria a era investigar quem faria a contratação então o que se definiu foi que iria fazer essa contratação e tão logo as investigações avançassem e faria a formalização do contrato onde onde se decidiu qual é o documento da CEMIG que eu tenho acesso dessa tomada de decisão e a segunda pergunta qual então foi o instrumento jurídico do aceite da CEMIG em relação a proposta da CROA excelência eu não tenho conhecimento de um instrumento jurídico dessa tomada de decisão essa tomada de decisão possivelmente aconteceu em alguma reunião entre os diretores entre na liderança da CEMIG dos diretores enfim de fato eu estou com algumas dificuldades pois não então vamos vamos bem didaticamente a diretoria decidiu que era a CROA diretamente sem chamar outras empresas a CROA formalizou alguma coisa para a CEMIG houve uma proposta houve uma proposta exato essa proposta você sabe de qual é a data dela eu não tenho dessa proposta a CEMIG não remeteu nada por escrito olha eu estou me reportando muito as suas respostas aos meus colegas anteriores e eu me lembro em algum momento de ter escutado aqui durante as discussões a senhora dizendo que teve uma resposta por escrito isso por isso que eu estou retomando didaticamente para a gente entender essa contratação por isso inclusive que eu anotei quando a senhora respondeu um outro colega qual teria sido então o instrumento jurídico do aceite da CEMIG eu compreendi a justificativa não, não podemos fazer o contrato porque a empresa que fará o contrato é a empresa que está desculpa o setor que faz o contrato é o setor que é alvo da investigação então por isso a gente não pode formalizar o contrato mas não formalizou o contrato mas a a CROL fez uma proposta como é que a CROL soube que essa proposta foi aceita por favor vamos retomar excelência agora ficou mais claro para mim o que exatamente a senhora está está me perguntando esse aceite eu tive conhecimento que foi por e-mail por? e-mail a CROL encaminhou a proposta e o aceite foi por e-mail no mesmo dia? não tenho conhecimento se foi no mesmo dia acredito eu que nos dias subsequentes mas não tenho essa informação em mente é isso que também me chamou a atenção porque os documentos que a CPI é que nós já tivemos acesso a data da proposta da CROL é 30 de novembro aí se nós pegarmos a formalização do contrato um minutinho só é muita rapidez no caso aqui está a convalidação reconhecimento de inedibilidade de licitação ele é datado de 23 de abril de 2021 convalidando todos os atos praticados pelas partes desde 30 de novembro de 2020 data do início da efetiva prestação de serviços encaminha-se a presidência para ratificação aí no documento posterior que eu tenho aqui tenho a satisfação de encaminhar nossa proposta para prestação de serviços profissionais para investigação interna na companhia energética de Minas Gerais esperamos que as informações aqui apresentadas esclareçam o nosso entendimento do projeto a proposta do valor e a abordagem do trabalho colocamos-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ou discutir eventuais mudanças na natureza ou amplitude do trabalho esse documento é de 30 de novembro de 2020 então no dia que a CEMIG recebeu a proposta a CEMIG disse ok vamos começar mesmo dia não precisou de análise não precisa precisou de reunião interna por favor se a senhora puder explicar esse dado específico mas os dados são os dados são documentos que já estão na CPI então pressuponho que sejam corretos enviados pela própria CEMIG eu sinceramente não tenho essas datas em mente então eu sinceramente não sei mas eu estou informando a senhora no dia em que a CEMIG recebeu a proposta é o dia do início dos trabalhos da empresa sem licitação e sem contrato que depois foi convalidado é isso mesmo? excelência dada a complexidade da situação não exigia nenhuma tomada de decisão depois da apresentação da proposta essa é uma outra questão a direção buscou a CRO CRO me apresenta uma proposta a CRO apresentou a proposta a direção não analisa manda um ok por e-mail autorizando me ajude a entender por favor todas as vezes que são encaminhadas propostas elas tem análise os diretores eles podem se reunir podem fazer videoconferências e reuniões então eu sinceramente não tenho essa informação adicional a senhora qual foi a sua participação na sua participação na contratação da CRO da contratação em si eu não tive uma participação na contratação qual a sua participação em quaisquer atos relativos a CRO o meu nome apareceu nessa nessa questão e é por isso inclusive que eu faço questão desses esclarecimentos de excelência em razão de eu ter acompanhado um empregado da CRO nas estações de trabalho do jurídico para que as informações fossem extraídas para as investigações então a partir das questões relacionadas a esse fato eu estou aqui prestando esses esclarecimentos a vossas excelências agora a contratação em si dos serviços da CRO eu não tive participação dessa contratação depois quando a comissão de investigação ela foi instaurada e os trabalhos começaram eu tive conhecimento e acompanhamento dessa execução do trabalho então eu tenho conhecimento em razão disso agora os fatos anteriores não o resultado já existe algum resultado dessa investigação foram apresentados dois relatórios intermediários relacionados a essas investigações agora não foi finalizado ainda mas porque eu outro conflito agora não foi a contratação com a CRO não podia ser formalizada pelo seu objeto que era uma investigação interna que envolvia diversas áreas a contratação com a CRO foi formalizada mas a investigação não finalizou não tem uma contradição não entendi excelência a contratação da CRO não foi finalizada qual foi a justificativa para que a contratação da CRO acontecesse da forma como foi feita sem licitação sem transparência sem formalização a CRO teve acesso às dependências documentos computadores da empresa sem contratação formal isso tudo foi justificado porque era um processo de investigação externa a investigação externa não terminou mas agora a contratação com a CRO foi toda formalizada publicizada eu vi a minha minha questão era uma contradição mas a senhora não precisa responder é uma uma conclusão presidente eu agradeço Virginia presidente por ora são essas as questões vou guardar as demais questões para o momento da reunião secreta que será feita muito obrigado deputada Beatriz Serqueira passo agora a palavra ao deputado Zé Reis para seus questionamentos senhor presidente nobres colegas Virginia da mesma forma o Tiago e seus procuradores doutor Bruno doutor Marcelo Leonardo doutor Tassio aqui presente da mesma forma doutor Bruno representando a OAB e doutor Rogério da mesma forma nobres colegas aqui nobre relator enfim senhora Virginia só poderia me dizer com mais detalhes quanto na pergunta dos nobres colegas na questão da justiça da influência da justiça americana com a contratação da Croll se de fato existe sobremaneira uma exigência da justiça americana da necessidade dessa investigação paralela e que resultou na contratação da Croll excelência a CEMIG como ela comercializa ações em bolsas estrangeiras ela se submete a regras internacionais também então é em razão disso que ela quando tem alguma questão que possa influenciar nas suas ações estrangeiras quando possa influenciar nessa relação dela é que ela precisa então ter certos atos para que ela se resguarde dessa relação que ela tem internacional então essa investigação paralela não foi um abel prazer ou foi uma exigência do capital americano do capital externo vamos dizer assim da política internacional que essa legislação abarca chega a abarcar essas ações externas sim de certa forma sim excelência e pela experiência de que senhora vem atuando na companhia por esse tempo de atuação já viu algo semelhante acontecer no Brasil nesse tipo de investigação paralela dentro de uma outra empresa que seja ou a desobediência e quais as consequências aconteceram excelência eu não tenho informações a respeito de outras empresas agora o conhecimento que eu tenho é que a inobservância dessas regras ela tem uma consequência de sanções às empresas que se submetem ao capital estrangeiro correto quanto ao conselho de administração qual é a sua atual formação hoje desculpa eu não entendi a pergunta como é a atual formação do conselho de administração o conselho é composto por nove membros e qual é a qualificação desse conselho um conselho quem são eles qual a qualificação é um conselho qualificado como que quais de onde eles vieram esses nove conselheiros excelência é o que eu posso dizer o senhor que o conselho é composto por nove membros são cinco representantes do estado três representantes dos minoritários e um representante dos empregados esses titulares no passado de onde sabe me dizer de onde eles vieram o que faziam excelência desculpa mas essa é uma informação que eu não me recordo e não 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 sinceramente eu não saberia dizer para o senhor nesse momento senhora poderia me dizer sobre a lei das estatais a três mil trezentos e três se ela trouxe ganhos e possibilidades para a melhoria da governança da empresa sim excelência a lei das estatais ela trouxe uma uma série de de mecanismos de instrumentos para a melhoria da gestão da boa gestão das empresas estatais eu compreendo que sim e sobre a nomeação do atual presidente da companhia que é a grande pergunta que sempre se faz o conselho de administração aprovou essa nomeação do atual presidente sim excelência as todos os diretores a eleição dos diretores com a nomeação se passa no âmbito do conselho de administração e quanto o processo que se deu ele foi convalidado o conselho o convalidou desculpa excelência qual processo o processo de nomeação não quem na verdade elege o o presidente é o próprio conselho correto e o mas nessa nessa no conselho há também representante né de diversos representantes dentre eles dos empregados nessa votação sim senhor se recorda se a votação for unânime se teve alguma divergência quanto a votação excelência eu não saberia dizer quais como votaram mas eu não me lembro de ter havido divergência e sobre o processo de contratação da IBM que também é um assunto que sempre vem à tona a contratação só sabe dizer se a contratação foi amplamente discutida excelência é essa contratação ela foi amplamente discutida mas eu peço desculpas o senhor e me resguardo no dever de de sigilo dessas informações mas o que eu posso informar o senhor que sim ela foi amplamente discutida no âmbito do conselho de administração ela foi aprovada então pelo conselho de administração sim senhor sabe me dizer se essa votação foi unânime se foi facultativa se teve representação de todos os membros da composição se o conselho estava 100% presente se teve alguma divergência a senhora recorda disso excelência eu não me recordo mas não me lembro de ter havido registro de alguma divergência mas eu teria que consultar a ata eu não sei lhe dizer assim desculpa é por hora me limito a essas perguntas presidente obrigado doutora Virginia eu que agradeço agradeço deputado Zé Reis pela sua participação e também a testemunha doutora Virginia Kirchmer Vieira pelas suas respostas ainda que com certas divergências do entendimento desta presidência aqui e dado por finalizado essa etapa presidente pela ordem pela ordem deputada Beatriz eu gostaria de solicitar vossa excelência que suspendesse os trabalhos por dois minutos para que eu possa para que nós possamos fazer uma consulta suspenda os trabalhos aqui conforme solicitação sua questão de ordem me parece que há mais algum questionamento a ser feito a testemunha doutora Virginia sim presidente eu gostaria de saber Virginia se a contratação da Crol teve mais algum objeto ou foi um objeto exclusivo às supostas ilicitudes na na área de suprimentos excelência a contratação da Crol ela teve por objeto dois ofícios do ministério público esse da área de suprimentos e um outro também relacionado a uma outra situação também de que seria objeto de investigação qual situação pois não qual situação de contratação também de empresas diferentes e de situações diferentes dentro da empresa são dois ofícios especificamente esse que nós conversamos aqui relacionados à área de suprimentos e um outro ofício relacionado a uma outra contratação que o ministério público também pediu informações sobre questões relacionadas a ilegalidades a possíveis vantagens ilícitas de pessoas e essa outra contratação ela data de qual período a contratação eu não tenho essa informação para a senhora o ofício chegou mais ou menos na mesma época mais ou menos nos mesmos dias ali próximos em novembro obrigada virgina presidente a contradição entre a resposta da testemunha e o documento da semig permanece então no âmbito nós estamos nós estamos embrólio aqui doutor virgina porque as falas da senhora não condizem com que está nos contratos da semig então nós temos aqui uma suposta um suposto falso testemunho de vossa excelência então nós temos que esclarecer melhor essas questões estou à disposição excelente exatamente eu vou passar o deputado professor creiton que pediu a palavra também na sequência presidente antes de colocar aqui eu vou expor só para dizer que através do doutor Bruno a OAB de Minas Gerais ela nos traz a informação de que só tomou conhecimento dessas violações sigilosas de advogados dentro da semig por conta da CPI e que a OAB Minas estará ao nosso lado e ao lado desses como o doutor Tiago Lhoa doutor Daniel Puliano que tiveram os seus dados de certa forma vítimas de arapongagem na linguagem mais técnica veja só o que eu quero colocar aqui também uma outra contradição porque o tempo todo a depoente ela fala de que a semig tomou conhecimento das investigações acerca do setor de suprimentos em novembro tenho aqui em minhas mãos um ofício do Ministério Público de Minas Gerais datado de 22 de julho de 2020 22 de julho de 2020 nós precisamos saber se um ofício do Ministério Público de Minas Gerais só chegou na semig em novembro o Ministério Público de Minas Gerais situado na cidade de Belo Horizonte onde também se encontra a sede da nossa estatal emite um ofício para esclarecimentos relativo ao que está dito aqui pela depoente e a semig só teria tomado conhecimento disso em novembro quase cinco meses depois então essa é uma questão que também fica no ar aqui presidente para nós apurarmos posteriormente com possibilidade de estarmos diante de um falso testemunho obrigado pela ordem deputado Zé Guilherme por gentileza obrigado seu presidente eu serei bem rápido só gostaria de fazer algumas ponderações é vamos lá mais uma vez quando a semig contrata a crol não foi a semig que contrataram a crol como foi dito aqui o ministério público de minas gerais que provocou o ministério público de minas gerais disse que estava havendo irregularidades dentro da empresa e que a empresa precisava de responder aos questionamentos tão logo se chegou nas normas internacionais a empresa foi obrigada a contratar uma auditoria independente porque lá fora não vale auditoria interna vale auditoria independente e mais uma vez a semig tem sim ações na bolsa de nova iorque e ações na bolsa de madri isso é incontestável nós não temos como fugir disso é a realidade mais uma vez a semig não acessou informações de nenhum funcionário seu a semig acessou informações da empresa as informações contidas nesses equipamentos são informações da empresa as pessoas investigadas destruíram equipamentos celulares computadores outro detalhe tem pessoas que não estavam sendo investigadas e foram as máquinas buscar informações por um motivo muito simples todos eram funcionários da empresa e trocavam informações trocavam e-mail uma pessoa que não estava envolvida nas questões que estavam sendo lesadas da empresa poderia ter uma informação sem saber ela poderia deter na sua máquina uma informação sem saber por um e-mail trocado por quem estava sendo investigado ela não sabia que aquela informação seria relevante os que estavam sendo investigados destruíram computadores celulares então por isso uma técnica de investigação então se procura as informações repetindo que são da empresa para se fazer a comparação nessa auditoria independente sem a participação de ninguém de dentro da empresa e sinceramente sinceramente eu vou é vou ler aqui doutora virgínia advogada mestre em direito administrativo da ufmg especialista em direito municipal pós-graduação em gestão de negócio pela fundação dão cabral graduada em direito pela faculdade de ciências jurídicas e sociais viana júnior assessora jurídica da diretoria jurídica da semig assessora jurídica e de governança do conselho de administração da semig membro da comissão de direito administrativo da oab coordenadora do grupo de estudos de leis estatais do estado de minas gerais sobre secretária na secretaria de estado e da casa civil de relações institucionais no estado de minas gerais isso lá atrás em gente 2015 2017 não é atual não não é no atual governo não conselheira fiscal da copasa conselheira fiscal da semig conselheira de administração da taesa procuradora geral adjunta do município de belo horizonte coordenadora de assessoria jurídica especializada procuradoria geral de município de belo horizonte coordenadora da área da área de direito público de renomados escritórios tendo atuado no assessoramento privado e a prefeitura e câmaras municipais autarquia empresas estatais agente público professora de direito administrativo em pós-graduação autora de diversos artigos públicos periódicos foi agraciado contido de cidadão na horária nos municípios de Pequeria e Simão Pereira honromérito pela câmara de Uberlândia Maria da Cruz Matiz Cardoso medalha do dia de Minas medalha Santos Dumont foi agraciado contido de cidadão na horária de honromérito a medalha e o dia de Minas na medalha Santos Dumont por que eu estou dizendo isso realmente realmente eu acho que nós queremos as questões que aqui nós somos indagados eu acho que cabe nós fazermos qualquer requerimento ao Ministério Público porque essas informações que estão aí são do poder do Ministério Público vamos fazer vários quantos requerimentos forem necessários para que o Ministério Público nos informe qual o nível da investigação o que já foi investigado o que não foi investigado porque a empresa está sob sigilo e outro fator muito importante a empresa ela é a lesada a empresa é a lesada a CEMIC não é réu a CEMIC é que foi lesada por funcionários dentro da empresa então vamos vamos fazer quantos requerimentos necessários ao Ministério Público que ele nos mande porque é um sigilo imposto pelo Ministério Público vamos fazer os requerimentos ao Ministério Público para que eles nos informem e aí diante disso para finalizar hoje eu é que vou pedir desculpa hoje eu vou pedir desculpa desculpa doutor Virginia desculpa você que é uma advogada tão qualificada uma profissional tão qualificada casada mãe eu peço desculpa e vou ler hoje nós tivemos uma solenidade no Ministério Público de Minas Gerais em que estavam presentes as mais altas autoridades de Minas na abertura da semana do Ministério Público o Procurador Geral de Justiça doutor Jabba Soares no seu pronunciamento disse Procurador de Justiça doutor Jabba Soares chefe do MP disse textual abre aspa o nosso pedestal não pode ser o cada falso do outro a nossa glória não pode ser a destruição de reputações e nem a injustiça a mesma imagem pessoal da instituição que tantos zelamos também é a mesma de quem investigamos ou processamos muito obrigado pela ordem pela ordem deputada Beatriz Serqueira presidente eu quero lembrar que quem tem depreciado cotidianamente a CEMIG é o governador desde 2019 ele deprecia o trabalho para justificar que se fosse privado o trabalho seria melhor nós não vimos por parte do atual governador do estado nenhuma medida para melhorar a gestão da empresa para permanecer pública de excelência e prestar serviços cada vez de mais qualidade para os mineiros e mineiras é por isso que existe nesse momento uma comissão parlamentar de inquérito que faz a investigação de atos da atual direção essa tarde de segunda feira demonstrou inúmeras contradições em relação a um contrato milionário nós estamos falando de um contrato de quase 3 milhões e 500 mil reais feito por escolha direta da direção o mérito o afastamento ideológico que são premissas defendidas pelo partido do governador não valem para a Semig porque não teve nenhum processo de competição para a definição da Crol a Crol foi escolhida apontadamente essa aqui que eu quero vamos contratá-la informalmente sem nenhum ato por quase cinco meses até que essa contratação fosse firmada importante esclarecer a Semig não foi obrigada a contratar a Crol eu revi o depoimento da Virginia ela mesmo disse que a Semig fez uma consulta e que a Semig decidiu a contratação da Crol foi uma decisão da Semig da mesma forma não foi o Ministério Público que determinou a contratação da Crol ou de qualquer outra contratação sem licitação por escolha direta e sem concorrência indicação foi uma indicação nós estamos lidando com empresas contratadas por indicação qual é o critério dessa indicação ninguém aqui conseguiu nos explicar qual é o critério de excelência para que fosse a Crol e não fosse outra empresa contratada para auxiliar nas investigações há contradições documentos enviados pela Semig dizem informações diferentes da que foram prestadas aqui então hoje é necessário que a gente dê sequência a investigação dessa contratação porque várias questões não foram respondidas na minha avaliação compromete o trabalho de investigação da CPI quando nós não temos essas informações e portanto é preciso dar continuidade a esse assunto e a essa investigação nem o Ministério Público é responsável pela Crol e tampouco ninguém nenhum órgão ou entidade internacional determinou a contratação da Crol a contratação da Crol foi uma decisão da direção após consultas após análises e o que é espantoso nós estamos sempre diante de contratação sem critérios objetivos é espantoso não tem regra tem a escolha a escolha é sempre subjetiva considerando que não era a única empresa no mercado a fazer o serviço considerando que a Semig ficou exposta fragilizada tendo informações para que serve o sigilo para a Semig a Semig não se importa com sigilo porque lá quem não tinha contrato com a empresa teve acesso a dezenas centenas milhares de informações importantes estratégicas da empresa que a gente nem tem a dimensão porque essas informações não são prestadas no âmbito da comissão parlamentar de inquérito então a tarde de hoje nos encheu de ainda mais preocupações e a necessidade do aprofundamento dessa contratação da Crol muito obrigado deputado antes disso professor Clayton eu quero aqui relembrar o caro deputado José Guilherme deputado doutor Elita Arquínio todos que realmente a Semig ela não é réu ela não é investigada mas pessoas são e quem está sofrendo e tendo prejuízos consideráveis com todo esse embrólio todos esses problemas advindos de gestões é a população mineira eu repito aqui a Semig é patrimônio dos mineiros relembro aqui a nota publicada pela direção da Semig no dia 10 último sexta-feira passada um dia após o depoimento do doutor Daniel Poliano a esta CPI título desligamento de empregados a Semig divulga hoje dia 10 foi publicado a IP 4.1 desligamento de empregados que estabelece os procedimentos básicos a serem observados dentre as mudanças há a possibilidade de dispensa em razão da insuficiência de desempenho esta mudança vem de encontro a nova cultura da Semig onde certos comportamentos não são mais tolerados este conjunto de comportamentos estão no book de identidade cultural que construímos juntos e que pode ser acessado a empresa busca um modelo de gestão mais atual e com resultados sustentáveis coincidentemente um dia após um servidor efetivo da empresa trazer aqui algumas informações repito ainda que visivelmente tolido de suas vontades de trazer à tona tudo que sabe é a impressão que tivemos que tive especialmente e ainda aqui na petição apresentada pelo defensor da doutora Virginia não defensor representante legal porque a doutora Virginia está aqui como testemunha e não como investigada mas relembro aqui que tendo em vista que a Semig não a desobrigou do dever de manter sigilo profissional para respeitar a proibição contida no artigo 207 do código de processo penal então mais uma vez nós relembramos que a empresa ela não está disposta a trazer a esta CPI de forma colaborativa todas as informações necessárias para que possamos concluir o nosso objeto desta CPI relembro que já foram mais de 50 mil páginas dessas 50 mil páginas uma boa parte foi efetivamente solicitada por esta CPI outras tantas foi mecanismos utilizados pela empresa para poder atrapalhar o serviço de busca o serviço de investigação de coleta de informações de pesquisa de documentos lembro ainda que a CEMIG entrou com mandado de segurança para se desobrigar de prestar as informações de forma pesquisável digital a esta CPI falei isso mais cedo mas relembro aqui também que a decisão do tribunal de justiça liminarmente foi de que a CEMIG precisa sim prestar as informações de forma pesquisável a esta comissão parlamentar de inquérito podemos confiar no nosso poder judiciário temos ainda o poder judiciário auxiliando o governador naquilo que ele se comprometeu a ter transparência na prestação de informações de forma muito sábia o governador Zema declarou publicamente lamentavelmente os seus subordinados do campo majoritário da CEMIG não estão levando adiante a orientação do governador Zema passo a palavra para concluir professor Cleiton presidente eu acho que o deputado Zé Guilherme foi muito feliz nas palavras dele quando ele disse que a CEMIG não é ré eu tenho a plena convicção que nós deputados dessa comissão parlamentar de inquérito nós não vamos cometer aqui meu caro doutor Elita Arquínio o mesmo erro que foi cometido pela Lava Jato Lava Jato teve um papel importante na nossa história recente mas ao mesmo tempo diante aqui de vários doutores de vários advogados ela cometeu um erro histórico ao punir a pessoa jurídica isso nunca foi feito na história do direito em toda a humanidade assim que termina a segunda guerra mundial se verifica que a Volkswagen participou ativamente como financiadora do nazismo e de todas as loucuras feitas por Hitler no entanto naquele momento os tribunais alemães eles chegaram a convicção de que não era possível punir a Volkswagen porque senão geraria um grande desemprego naquele país sendo a Volkswagen a empresa mais importante da Alemanha mesmo aconteceu recentemente no escândalo corporativo de 2008 nos Estados Unidos aqui no Brasil não pela primeira vez na história do direito se pune a pessoa jurídica pessoa jurídica não pensa pessoa jurídica não age por ela mesma a pessoa jurídica ela está isenta de qualquer punição e principalmente nesse caso a CEMIG a quem tanto nós defendemos e a quem tanto nós queremos preservar as pessoas que estão sendo investigadas aqui são pessoas físicas e dicas de passagem pessoas que não têm a mínima relação de afetividade de gratidão e muito menos relação com o povo de Minas Gerais então presidente é bom lembrar também que quando a gente fala da CRO aí a gente vai fazendo aquelas ligações simples CROL Lefosse e outras empresas elas são credoras na recuperação de contratos com a Renova e o que nos parece é que essas empresas são colocadas verbalmente dentro da CEMIG como uma compensação é bom lembrar que a Lefosse ela acompanha o atual presidente da CEMIG desde quando ele era um executivo da estatal paulista depois ele vai para a ISA a Lefosse vai junto depois ele vem para a CEMIG a Lefosse vem junto Lefosse essa que tinha como sócio o senhor Eduardo Soares que é o diretor jurídico da CEMIG se a gente entender isso como normal se nós compreendemos isso como algo moral e legal nós precisamos rever os nossos conceitos e rever inclusive a nossa ética a nossa postura diante do que é público e acima de tudo até mesmo até mesmo aquilo que é tão caro para cada um de nós a nossa formação enquanto seres humanos a nossa a nossa conduta e acima de tudo o nosso caráter eu gostaria presidente só como informação importante aqui trazer a baila uma cronologia dessa relação do ministério público com a CEMIG para a gente perceber que as coisas não batem aqui respeitando deputado Zé Guilherme muito bem colocou concordo nós não estamos aqui para queimar a doutora Virgínia na fogueira da inquisição não é isso mas o depoimento dela para nós é extremamente importante e a gente percebe que as pessoas estão chegando aqui bem treinadas articuladas com informações que não são reveladas e a gente até respeita também o espaço de cada um mas como mestre em história do Brasil mestre em história ibérica três pós-graduações em história e uma formação em história pela federal de Minas Gerais a gente tem condições de construir uma boa cronologia 3 do 2 de 2020 3 de fevereiro de 2020 denúncia apresentada a OGR 16 do 4 de 2020 hoje é encaminha denúncia ao Ministério Público e à CEMIG 16 do 7 aliás 15 do 5 de 2020 15 de maio de 2020 o promotor decide instaurar o inquérito 4 quarto ponto aqui o inquérito é instaurado dia 16 do 7 de 2020 com o número 0024 ponto 20 005087 traço 0 dia 22 do 7 de 2020 o Ministério Público de Minas Gerais envia o ofício à CEMIG promotor afirma que a CEMIG não respondeu no dia 26 de outubro dia 26 de outubro o promotor informa que a CEMIG não respondeu o ofício do dia 22 do 7 no dia 6 de novembro o Ministério Público cobra a resposta da CEMIG o Ministério Público decreta sigilo ao inquérito no dia 11 de janeiro desse ano após a CEMIG destituir o corpo gerencial de suprimentos portanto a CEMIG conhece a denúncia desde o dia 16 de abril de 2020 quando a OGL enviou cópia a CEMIG é notificada pelo Ministério Público de Minas Gerais no dia 22 do 7 de 2020 a notificação de novembro de 2020 que foi citada pela senhora Virgínia em seu depoimento ressalta que a CEMIG não respondeu a primeira notificação qual seja a notificação do dia 22 do 7 de 2020 são essas as minhas considerações deputado Cássio Soares nosso presidente muito obrigado deputado professor Cleiton eu concluo essa etapa de oitiva da senhora Virgínia Kirchmer Vieira assessora da diretoria de regulação e jurídica da CEMIG agradeço pela participação pelas informações trazidas a esta comissão e aproveito para agradecer ainda doutor Marcelo Leonardo seu advogado suspendo os trabalhos para desfazer a bancada seja requisitado ao diretor presidente da companhia energética do estado de Minas Gerais cópia da ata da reunião do conselho de administração da CEMIG que deliberou pela nomeação de Reinaldo Passanese filho para o cargo de diretor presidente da companhia bem como de todos os documentos que instruíram ou orientaram a deliberação em questão este é o requerimento em votação requerimentos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado próximo requerimento em comissão de número 10.130 de 2021 de autoria do deputado Zé Guilherme deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo segundo da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 seja requisitado ao ministério público de contas do estado de Minas Gerais cópia da decisão de arquivamento de inquéritos processos envolvendo a apuração da legalidade de contratações pela companhia energética do estado de Minas Gerais CEMIG de empregados demissíveis ad nutum requer-se ainda a requisição de cópia da citada decisão ao diretor presidente da companhia energética do estado de Minas Gerais para que forneça a esta CPI caso a possua é o requerimento que coloco agora em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado requerimento em comissão de número 10.124 de autoria do deputado professor Cleiton deputado Sávio Souza Cruz deputada Beatriz Serqueira e deputado doutor Eli Tarquinio a deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 103 do regimento interno e do artigo segundo da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 sejam requisitadas informações à comissão de ética da CEMIG sobre a eventual existência de procedimento interno instaurado para apuração de irregularidades envolvendo o acesso de computadores funcionais de empregados da companhia pela empresa privada Crol sem a prévia existência de contratação devidamente formalizada este é o requerimento que coloco em votação neste momento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado também requerimento de autoria do deputado Sávio Souza Cruz deputado professor Cleiton deputada Beatriz Serqueira e deputado doutor Elita Arquínio de número 10.123 de 2021 a deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 10.133 do regimento interno do artigo segundo da lei federal nº 1579 de 18 de março de 1952 seja requisitado ao diretor presidente da companhia energética do estado de Minas Gerais informações se as empresas abaixo especificadas figuram ou já figuraram como inscritas nos cadastros de fornecedores da CEMIG bem como se já foram contratadas por esta empresa devendo encaminhar cópias integrais dos contratos e processos de contratações eventualmente existentes solicitamos ainda que a documentação seja encaminhada a esta CPI por meio eletrônico pesquisável em formato pdf a PRE 87 empreendimentos imobiliários SPE limitada inscrita no CNPJ sobre o número 32.781.185 barra 0002 traço 96 e b TRZS energia participações limitada inscrita no CNPJ sob o número 37.092.125.0001 traço 07 é o requerimento de autoria do deputado Sávio Sousa Cruz professor Cleiton deputada Beatriz Sequeira deputada doutora Elita Arquini coloco em votação neste momento o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento em comissão número 10.121 de autoria do deputado professor Cleiton deputado Sávio Sousa Cruz deputada Beatriz Sequeira e deputada doutora Elita Arquini a deputada e os deputados que eles subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo segundo da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 seja encaminhada ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais requisição para no prazo de cinco dias úteis encaminhar cópias integrais dos processos e contratos indicados a seguir com seus respectivos aditivos prorrogações reajustes e demais alterações contratuais 1. Contrato de serviços de construção e manutenção de redes de distribuição da regional Paracatu 1.1 Licitação 530-N 09610 Contrato 468-0005016 Celebrado com a empresa Potência Medições SA 1.2 Licitação 530-H15535 Contrato 468-0006231 Também celebrado com a empresa Potência Medições SA 2. Contratação de serviços de construção e manutenção de redes de distribuição da regional Passos 2.1 Licitação 530-H11 456 Contrato 468-0005168 Celebrado com a empresa Engelmig Elétrica Limitada 2.2 Licitação 530-H15679 Vencido pela empresa Lituceira Limpeza Engenharia Limitada cujo contrato ainda não foi publicado no Diário Oficial do Estado 3. Contratação de serviços de construção e manutenção de redes de distribuição da regional metalúrgica 3.1 Licitação 530-N 09074 Contrato 468-0005155 Celebrado com a empresa Spin Energy Serviços Elétricos Limitada 3.2 Licitação 530-H15418 Contratos 468-0006224 e 468-0006225 Celebrados com a empresa Provaque Terceirização de mão de obra Limitada 4. Contratação de serviços de construção e manutenção de redes de distribuição da regional São João Del Rey 4.1 Licitação 530-N09074 Contrato 468-0005154 Celebrado com a empresa Spin Energy Serviços Elétricos Limitada 4.2 Licitação 530-H15608 Cujo pregão foi adiado Sinidae Solicitamos ainda que a documentação seja encaminhada a esta CPI por meio eletrônico pesquisável em formato PDF Este é o requerimento que coloco em votação neste momento Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton deputado Sábio Sousa Cruz deputada Beatriz Sequeira deputada doutora Elita Arquíneo de número 10.122 de 2021 A deputada e os deputados que eles subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais especificamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo segundo da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 a intimação do senhor Luiz Fernando de Medeiros Moreira diretora adjunta de complice em riscos corporativos e controles internos da CEMIG na condição de testemunha para esclarecimentos acerca de fatos envolvendo os processos de contratação realizados pela CEMIG objeto de investigação por esta comissão parlamentar de inquérito é o requerimento que coloco em votação neste momento em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento passo agora a presidência ao deputado doutor Elita Arquini para apreciação de outros dois requerimentos de minha autoria excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG o deputado que se subscreve deputado Carlos Soares requer a vossa excelência nos termos regimentais considerando que para a fiscalização das estatais pela sociedade e pelo estado a lei 13.303 de 2016 determina no parágrafo primeiro o acesso irrestrito a documentos e informações necessárias a realização dos trabalhos inclusive aqueles classificados como sigilosos considerando a afirmação da empregada pública Virginia Kirchmeyer na fala da reunião ocorrida na data de hoje segundo a qual a profissional não atuou na contratação da empresa Croll pela CEMIG não havendo que se falar em sigilo regrado no estatuto de ética da OAB MG considerando a instalação do presente comissão parlamentar de inquérito para apuração de irregularidades no âmbito da CEMIG considerando em especial o artigo 113 do regimento interno e o artigo segundo da lei federal 1579 de 1952 a intimação da senhora Virginia Kirchmeyer Vieira para que preste informações perante esta CPI na condição de testemunha em reunião secreta conforme o artigo 123 do regimento interno vamos colocar então em votação senhores deputados e deputadas com a própria permaneça como se encontra aprovado eu discordo presidente 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 eu devo gostaria de registrar o meu voto contrário a esse requerimento registrar o meu voto contrário ao requerimento registrar o meu voto contrário ao requerimento da reunião registra o voto contrário do deputado Zé Reis ao requerimento do deputado Cássio Soares sempre disse senhor presidente da CPI da CEMIGO deputado que subscreve deputado Cássio Soares requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ofício a comissão de defesa assistência e prerrogativas da ordem dos advogados do Brasil sessão Minas Gerais informando acerca da possível existência de violação às prerrogativas de advogados e empregados públicos da CEMIG notadamente no que tange ao possível acesso pela empresa privada Crol à informação contidas nos seus computadores funcionais em votação requerimento senhores deputados e deputadas com a própria permaneça como se encontram aprovado o requerimento devolvo à presidência ao iluso deputado Cássio Soares agradeço o deputado doutor Eliter Quini o nosso decano e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados e termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência a presidência